Olá, bem-vindos à sétima parte do livro Morte de Tinta, de Cornélia Funke. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. 63. Ah, Fenoglio! Aqui termina, enfim, o testamento do poeta. E assim como ele se separa do mundo, separem-se dele dando graças a Deus, pois estamos livres dele, o próximo, por favor, para que a dezena no banco volte a estar completa, conforme o costume ancestral, tanto na vida como na morte. Por causa de um inútil, não se faz escândalo. François Villon, balada com a qual Villon concluiu o testamento. Na mão de um gigante, do seu gigante, nada mal não. Não era um motivo para sentir-se infeliz. Se ao menos o príncipe negro parecesse um pouco mais vivo. Se, 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 Fenoglio, pensou ele. Se ao menos você tivesse terminado de escrever as palavras para Mortimer. Se ao menos tivesse uma ideia de como essa história vai continuar a partir de agora. Os dedos gigantes o mantinham preso e, ao mesmo tempo, a salvo, como se estivessem acostumados a carregar pequenos humanos. O que não necessariamente era um pensamento que o tranquilizasse. Obviamente, Fenoglio não queria acabar como o brinquedo de alguma criança gigante. Sem dúvida, aquele seria o pior dos finais. Mas alguém lhe pediria a sua opinião? Não. O que nos leva novamente à velha pergunta, pensou Fenoglio. Enquanto seu estômago, de tanto balançar, aos poucos, mas sem dúvida, começava a se sentir como a das vezes em que se entupia com aquelas patas de porco recheadas de minerva. Sim, a velha pergunta. Haveria alguém mais escrevendo essa história? Haveria, em algum lugar entre os morros, aquele que mesmo descrevera tão claramente, um escreviador que tivesse colocado nas mãos daqueles gigantes? Ou estaria o malfeitor no outro mundo? No mundo não escrito. Assim como ele mesmo o fizer uma vez eu colocar coração de tinta no papel. Ah, que ideia, Fenoglio. No que isso te transformaria, Fenoglio? Pensou ele, irritado e, ao mesmo tempo, inseguro, como todas as vezes em que pensava naquela pergunta. Não, ele não era manejado por fios como essa marionete idiota com a qual Batista se apresentava às vezes no mercado, embora se parecesse um pouco com ele. Não, não, não. Nada de fios para Fenoglio. Fossem fios de palavras ou do destino. Ele gostava de ter sua vida nas próprias mãos e se defendia de qualquer tipo de influência, mesmo que fosse obrigado a reconhecer que ele mesmo gostava muito de manejar as marionetes. A questão era, a sua história simplesmente havia saído um pouco dos eixos. Ninguém estava escrevendo. Ela se escrevia sozinha. E agora ela tivera essa ideia idiota com o gigante. Fenoglio olhou para baixo novamente, mesmo que o seu estômago lhe embrulhasse. Era uma altura considerável. Mas como isso poderia assustá-lo depois de ter caído da árvore e feito fruta madura? A visão do príncipe negro dava muito mais motivos de preocupação. Ele parecia assustadoramente sem vida do jeito que é pendurado na outra mão do gigante. Que vergonha. Tanto esforço que ele tivera para mantê-lo vivo. Todas as palavras, as ervas na neve, os cuidados de Roxane, tudo em vão. Maldição. Fenoglio amaldiçoou em voz tão alta que o gigante o ergueu na altura dos olhos. Era o que faltava. Será que sorrir para ele ajudava? Seria possível falar com ele? Bom, se você não sabe a resposta, Fenoglio, quem mais vai saber, seu velho cabeça oca? O gigante ficou parado. Continuava olhando para ele. Ele abriu um pouco os dedos e Fenoglio aproveitou a oportunidade para esticar seus velhos membros. Palavras. Mais uma vez precisava de palavras. E claro, como sempre, as palavras corretas. Talvez fosse mesmo uma sorte simplesmente ser surdo e não se preocupar com as palavras. Ahn... Que início mais vergonhoso, Fenoglio. Ahn... Como você se chama? Oh, céus. O gigante soprou em seu rosto e disse algo. Era sem dúvida palavras que saíram de seus lábios. Mas Fenoglio não as entendeu. Também como poderia. Como o gigante olhava para ele? Era o mesmo olhar que o seu neto mais velho quando encontrar um besouro preto e enorme na sua cozinha. Fascinado e inquieto ao mesmo tempo. Então o besouro começara a se debater e Pipo, assustado, o deixara cair e o pisara. Por isso, Fenoglio, fique quieto. Nada de se debater. Nem ao menos o menor movimento. Mesmo que os seus velhos ossos doam muito. Deus, esses dedos. Cada um deles era tão longo como seu antebraço. Mas aparentemente, por um momento o gigante perder o interesse por ele. Estudava com visível preocupação a sua outra presa. E finalmente, balançou o príncipe negro como um relógio que houvesse parado de funcionar e suspirou ao ver que ele continuava não se mexendo. Com um novo profundo suspiro, deixou-se cair de joelhos. Com surpreendente delicadeza para o seu tamanho, examinou com expressão preocupada o rosto negro e colocou o príncipe com cuidado sobre o músculo espesso que crescia sobre as árvores. Exatamente como faziam os netos de Fenoglio com os pássaros mortos que tiravam do seu gato. Eles também olhavam daquele jeito ao colocar cuidadosamente o pequeno corpo entre as suas rosas. O gigante não construiu para o príncipe uma cruz com galhos, como o Pipo fazia para cada animal morto. Também não o enterrou. Ele apenas o cobriu com folhas secas, cuidadosamente, como se não quisesse perturbar o seu sono. Então se levantou novamente e olhou para Fenoglio como se quisesse ter certeza que ao menos esse ainda respirava. E continuou andando, cada passo correspondendo a uma dúzia de passos humanos. Talvez mais. Para onde? Para longe de tudo, Fenoglio. Bem longe. Ele sentia os dedos enormes se fecharem novamente sobre si. E então, mal podia acreditar no que ouvia. O gigante começou a cantarolar a mesma canção que Roxane cantava à noite para as crianças, desde quando os gigantes cantavam canções humanas. Seja como for, aparentemente ele estava muito contente consigo mesmo e com o mundo, apesar do brinquedo quebrado de rosto negro. Provavelmente ele imaginava como seria entregar para o seu filho aquela estranha criatura que havia caído em suas mãos. Ai, ai. Fenoglio sentiu um arrepio. E seu pequeno desmembrasse como faziam às vezes as crianças com os insetos. Seu idiota, pensou ele. Seu velho idiota. Loredan tem razão. A megalomania é a sua qualidade principal. Como você pode acreditar que existem palavras capazes de controlar um gigante? Mais um passo e mais um. Adeus, Ombra. Provavelmente ele jamais saberia o que aconteceu com as crianças ou com Mortimer. Fenoglio fechou os olhos. E de repente imaginou poder ouvir as vozes finas, mas insistentes, dos seus netos. Avô se faz de morto para nós. É claro. Nada mais fácil do que isso. Quantas vezes ele não havia se deitado no sofá, imóvel, mesmo que os pequenos dedos apertassem sua barriga e as rugas em seu rosto. Homem morto. Fenoglio gemeu alto. Relaxou os membros e olhou fixamente para a frente. Pronto. O gigante se deteve. Olhou consternado para ele. Respire muito levemente, Fenoglio. Melhor. Não respire. Mas nesse caso, provavelmente a sua velha cabeçadura vai explodir. O gigante soprou em seu rosto. Ele quase espirrou. Mas os seus netos também teriam soprado em seu rosto. Porém, com bocas bem menores e com um bafo bem menos forte. Fique quieto, Fenoglio. Quieto. O enorme rosto tornou-se uma máscara de decepção. Novamente, saiu um suspiro do peito largo. Tocou cuidadosamente com o indicador, falou algumas palavras incompreensíveis e se ajoelhou. Fenoglio sentiu-se tonto com a descida, mas continuou fingindo-se de morto. O gigante olhou em volta em busca de ajuda como se alguém pudesse descer das árvores e trazer de volta a vida o seu brinquedo. Alguns flocos de neve caíram do céu cinza. Esfriaram-a novamente e pousaram sobre o braço enorme. Eles eram verdes como o musgo em volta, cinza como as cascas das árvores e branco como a neve que começara a cair com mais força. O gigante suspirou e murmurou alguma coisa. Aparentemente, ele estava muito decepcionado mesmo. Então, deitou Fenoglio com o mesmo cuidado como fizera com o príncipe negro. Empurrou uma última vez com o dedo, nenhum movimento Fenoglio, e colocou um punhado de folhas secas em seu rosto, misturado com alguns insetos e outros moradores de muitas patas daquela floresta. Que, assustados, procurava um novo esconderijo na roupa de Fenoglio. Homem morto, Fenoglio. Uma vez Pipo não colocou uma minhoca no seu rosto e você não se mexeu mesmo assim? Para a grande decepção dele? Não, ele não se mexeu. Nem mesmo quando algo muito pequeno se arrastou pelo seu nariz. Ele esperou até que os passos se afastassem, até que a terra debaixo dele deixasse de tremer como um tambor. O ajudante que chamara foi embora e o deixou ali sozinho com todas as outras criaturas. E agora? Tudo silenciou. O tremer da terra mal se percebia, e Fenoglio tirou as folhas mortas do rosto e do peito e levantou-se dolorido. Ele não sentia mais as suas pernas, como se alguém tivesse sentado sobre elas, mas ainda conseguia andar. Mas para onde? Bom, obviamente atrás das pegadas do gigante. Eles devem te levar diretamente de volta para os ninhos. Não deve ser difícil seguir as pegadas. Ali. Ali estava a última pegada. Como doía suas costelas? Teria quebrado alguma? Bom, nesse caso teria que aceitar o cuidado de Roxane. Não era um futuro ruim, não é? Outra coisa, porém, o esperava na sua volta. A língua fiada da senhora Loredan. Oh, sim. Certamente ela teria muito a dizer sobre a sua experiência com o gigante. E o pardal. Fenoglio caminhou automaticamente mais rápido, apesar das costelas doloridas. E se eles tivessem voltado e tirado todos há muito tempo de cima das árvores? Loredan e as crianças. Maggie e Minerva. Roxane e todos os outros. Ah, por que eles simplesmente não escreveram uma peste para o pardal e seus homens? Essa era a cruz ao escrever. É que havia infinitos caminhos. Qual saber qual deles era o correto? Bom, confesse, Fenoglio. O gigante pareceu simplesmente fantástico. Sem falar que a peste não teria ficado parada diante da árvore. Por um momento ele se deteve, prestando atenção à sua volta, apavorado com o possível regresso do monstro. Monstro, Fenoglio. O que de tão terrível foi que esse gigante fez? Ele comeu a sua cabeça e arrancou sua perna? Então, por favor. Até mesmo o que acontecera com o príncipe negro foi um acidente, onde estava mesmo o lugar onde ele o deixara. Tudo parecia tão igual debaixo das árvores e os passos dos gigantes eram tão grandes que era fácil perder-se entre as suas pegadas. Fenoglio olhou para o céu. Flocos de neve caíram sobre sua testa. Já estava anoitecendo. Mais isso agora. Na mesma hora, ele se lembrou de cada criatura que povoava à noite naquele mundo, e não queria encontrar nenhuma delas. Ali, o que for aquilo? Passos? Ele retrocedeu às tropeções até a árvore mais próxima. Tecelão de tinta? Um homem foi em sua direção. Batista? Fenoglio estava tão feliz de ver novamente seu rosto com marcas de varíola. Pareceu não haver rosto mais bonito no mundo. Você ainda está vivo? Disse Batista para ele. Nós já estávamos pensando que o gigante tinha te comido. O príncipe negro Fenoglio estava realmente surpreso o quanto seu coração doía por causa dele. Batista puxou para si. Eu sei. O urso o encontrou. Ele está... Batista sorriu. Não. Ele está tão vivo como você. Apesar de que eu não estou seguro se os seus ossos estão todos inteiros. Pelo jeito, a morte não o achou muito apetitoso. Primeiro veneno. Agora um gigante. Talvez as damas brancas achem o seu rosto negro demais. Mas agora temos que nos apressar para chegarmos novamente aos ninhos. Temo que o Pardal vá voltar. Ele tem tanto medo do seu cunhado quanto tem do gigante. O príncipe negro estava debaixo da árvore, entre cujas raízes o gigante o enterrara, encostado no tronco, enquanto o urso lambia o seu rosto carinhosamente. Em suas roupas e seus cabelos ainda haviam algumas folhas que o gigante usara para cobri-lo. Ele estava vivo. Fenoglio sentiu, irritado, uma lágrima que caía pelo seu nariz. A verdade é que por muito pouco não se pendurou no seu pescoço. Tecelão de tinta. Como você conseguiu fugir? Havia dor na sua voz e Batista o deteve com um gesto suave quando ele tentou se levantar. Oh, você deu a ideia, príncipe, respondeu Fenoglio com a voz rouca. Aquele gigante, pelo jeito, só tinha interesse em brinquedos vivos. Bom, para nós, você não acha? Respondeu o príncipe e fechou os olhos. Ele teria merecido algo melhor, pensou Fenoglio. Algo melhor do que a dor e tantas lutas. Alguma coisa se movia no meio do mato. Fenoglio olhou em volta, assustado, mas eram apenas dois outros ladrões e Farid com um punhado de galhos. O rapaz acenou com a cabeça para ele, mas claramente ele não parecia nem um pouco tão contente como os outros em vê-lo. Com aqueles olhos negros o examinavam. Sim, Farid sabia coisas demais sobre Fenoglio e sobre o papel que ele tinha naquele mundo. Não me olhe de forma tão acusadora. Teve vontade de dizer-lhe. O que mais poderíamos ter feito? Maggie também achou que era uma boa ideia. Bom, sim, se ele fosse sincero, ela expressara algumas dúvidas. Eu não entendo de onde veio aquele gigante assim tão de repente, disse Batista. Quando eu era criança, os gigantes não eram mais do que uma lenda. Eu não conheço um único menestrel que tenha visto algum com uma exceção de dedo empoerado, mas ele se embrenhava muito mais longe do que todos nós nas montanhas. Farid virou-se de costa para Fenoglio sem dizer uma palavra e cortou mais alguns galhos para a maca. O urso provavelmente teria gostado de poder carregar o seu senhor em suas costas peludas. Batista tivera dificuldade em convencê-lo a sair do caminho quando colocaram o príncipe negro na maca. E somente quando seu dono falou com ele voz baixa é que se acalmou e caminhou entristecido ao seu lado. Bom, o que você está esperando, Fenoglio? Vá atrás deles, pensou, enquanto seguia Batista com as suas pernas doloridas. A você ninguém vai carregar. E reze, seja lá para quem for, para que o pardal não esteja de volta. 64. Luz. Porém, tudo aquilo era apenas o espanto da noite. Fantasmas do espírito caminhando na escuridão. Washington Arvin. The Legend of Sleep Hollow. O fogo estava em todos os lugares. Ele devorava as paredes, lambia o teto, saía das pedras, trazendo tanta luz como se o próprio sol tivesse nascido dentro do castelo, com as janelas cobertas para se abrazar de sua carne inchada. O cabeça de víbora gritou com o píforo até ficar rouco. Deu-lhe socos no peito ossudo que queria afundar em seu rosto o nariz de prata, bem fundo naquela carne saudável que ele tanto invejava. O dançarino de fogo voltara pela segunda vez do mundo dos mortos e o gaio havia fugido de um dos buracos sobre os quais o seu sogro sempre dissera que nenhum prisioneiro saía de lá vivo. Fugiu! Sussurraram seus soldados. Ele saiu voando de lá e agora recorre o castelo feito um lobo faminto e vá matar-nos a todos. Os dois que cuidavam do buraco ele mandou para o polegar como punição, mas o gaio havia matado outros seis e os sussurros tornavam-se mais fortes a cada morto que encontravam. Eles correram para fora, seus soldados, pela ponte, através da passagem debaixo do lago e para fora do castelo amaldiçoado que agora pertencia ao gaio e ao dançarino de fogo. Alguns haviam, inclusive, pulado no lago e desaparecido dentro dele. O restante tremia como um bando de crianças assustadas, enquanto as paredes desenhadas queimavam e a luz torrava o seu cérebro e a sua pele. — Tragam-me o olho duplo! — gritou ele e o polegar arrastou Orfeu para sua câmara. Jacopo se esgueirou pela porta como um verme que tivesse aberto um caminho para fora da terra úmida. — Apague o fogo! — como doía sua garganta! — como se as chispas estivessem também ali dentro. — Apague-o imediatamente e traga-me o gaio de volta, ou eu vou cortar fora sua língua gosmenta. Foi para isso que você me convenceu a jogá-lo naquele buraco? Para que ele pudesse fugir? Os olhos azul claro nadavam por trás dos vidros. Vidros como os que usavam a sua filha também. E a voz bajuladora soou como tivesse sido banhada em óleo, mesmo que fosse impossível não ouvir o medo que havia nela. — Eu disse ao pífaro que ele deveria colocar mais de dois guardas diante do buraco. Pequena cobra ovelhaca, tão mais esperta do que nariz de prata, com a sua inocência fingida, imperceptível inclusive para ele. Apenas mais algumas horas e o gaio teria lhe implorado para deixá-lo encadernar o livro. — Pergunte aos guardas! Eles ouviram como ele se contorcia lá embaixo como uma minhoca num azol. Como ele gemeu e gritou. — Os guardas estão mortos. Eu os entreguei ao polegar e lhe disse que seus gritos deveriam ser ouvidos por todo o castelo. Polegar arrumou sua luva negra. O olho duplo diz a verdade. Os guardas não cansaram de gaguejar que o gaio passou péssimos momentos dentro daquele buraco. Eles o ouviram gritar e gemer e algumas vezes foram ter certeza se ele ainda estava vivo. — Eu gostaria de saber como você fez isso. Por um momento, seu olhar de gavião fixou-se em Orfeu. Seja como for, parece que o gaio sussurrou um nome várias vezes. O cabeça de víbora colocou a mão sobre os olhos ardidos. — Que nome? Por acaso da minha filha? — Não. Era outro nome. Respondeu o polegar. — Reza. A sua mulher, vossa alteza. Orfeu lançou-lhe um sorriso. Cabeça de víbora não tinha certeza se era de submissão ou de auto-satisfação. O pífero lançou a Orfeu um olhar cheio de ódio. Os meus homens vão prender a mulher dele em breve. E também a sua filha. — E de que isso vai me servir agora? O cabeça de víbora colocou os punhos sobre os olhos. Mas o fogo continuava ali. A dor o cortava em fatias. Em fatias fedorentas. E o culpado por tudo isso o havia feito de idiota pela segunda vez. Ele precisava do livro. Um novo livro que curasse a sua carne. A carne que se agarrava em seus ossos como lama. Lama pesada. Úmida e fedorenta. Gaio. — Leve dois desses que tentaram fugir até a ponte, onde todos possam vê-los. — Disse. E você? Vá buscar o seu cão. Ordenou a Orfeu. Ele deve estar faminto. Os homens gritaram como bestas quando a sombra negra os devorou. E o cabeça de víbora imaginou que aqueles gritos que ressoavam até sua câmera eram os do gaio. Ele lhe devia muitos gritos. Orfeu ouviu com um sorriso. E o íncubo voltou para ele como um cão fiel depois da refeição. Arfando, ele se misturou com a sombra de Orfeu. E a sua escuridão fez com que até mesmo o cabeça de víbora se arrepiasse. Orfeu, porém, ajeitou os seus óculos com expressão satisfeita. Os vidros arredondados brilharam amarelos sobre a luz das chamas. Olho duplo. — Eu vou trazer o gaio de volta. — Disse. E o cabeça de víbora sentiu como a segurança naquela voz sedosa o acalmava mesmo contra a sua vontade. Ele não fugiu, vossa alteza. Mesmo que assim o pareça. Eu o amarrei com correntes invisíveis. Eu mesmo as forjei com a minha arte negra. E seja lá onde ele estiver se escondendo, essas correntes o puxam e lhe trazem antigas dores. Ele sabe que sou eu quem lhe manda a dor. E que elas não vão terminar enquanto eu viver. Por isso ele vai tentar me matar. Coloque o polegar de guarda diante da minha câmera e o gaio vai tropeçar e cair em seus braços. Ele não é mais um problema para nós. Dançarino de fogo, porém, é. O cabeça de víbora se surpreendeu com ódio naquele rosto pálido. Ódio que, para ser tão forte, costumava viver somente depois do amor. Bom, ele voltou novamente do mundo dos mortos. O ódio de Orfeu grudava-se em cada palavra e tornava pesada a sua língua flexível. E ele se comporta como o senhor desse castelo. Mas siga o meu conselho e o seu fogo vai se extinguir em breve. E que conselho seria esse? O cabeça de víbora sentiu o olhar daqueles olhos envidraçados como moedas sobre o rosto. Mande o polegar até sua filha. Mande jogá-la em um daqueles buracos e espalhe por aí que ela ajudou o gaio a fugir. Para que parem de falar todas essas bobagens sobre ele. O que faz com que os seus soldados fujam de medo. Sua bela criada, porém, mande-a prender na gaiola, onde o gaio também já esteve. Diga ao polegar que ele não precisa ser tão suave com ela. O fogo se espalhava nos vidros diante dos olhos de Orfeu. E por um momento, o cabeça de víbora sentiu algo que nunca antes havia sentido. Medo de outro homem. Era uma sensação interessante. Como um arrepio na nuca. Uma leve pressão no estômago. Era exatamente o que eu pretendia. Disse ele e leu naqueles olhos pálidos que Orfeu sabia que era mentira. Terei que matá-lo. Pensou o cabeça de víbora. Assim que o novo livro estiver encadernado. Nenhum homem deveria ser mais esperto que o seu senhor. Menos ainda quando dava ordens a um cão tão perigoso. 65. Visível. Era inútil. O cérebro tinha alimento próprio que o sustentava. E a imaginação, que o terror tornava grotesca, enroscada e distorcida como ser vivo em sofrimento, dançava como uma marionete imunda sobre um estrado e arreganhava os dentes através de máscaras móveis. Oscar Wilde. O retrato de Dorian Gray. Você tem que sair daqui. Nesse castelo, você não está seguro em nenhum lugar. Dedo empoerado dizia isso o tempo todo e Moe balançava negativamente a cabeça todas as vezes. Eu tenho que achar o livro em branco. Deixe que eu o procure. Eu escrevo as três palavras nele. Eu entendo o suficiente de escrita para isso. Não. Não foi assim o acordo. E se ela levar Maggie mesmo assim, eu encadernei o livro. Então sou eu que tenho que mandá-lo embora desse mundo. Além disso, o víbora quer te ver morto tanto quanto a mim. Eu posso simplesmente largar a minha pele mais uma vez. Já da última vez, você mal conseguiu voltar para dentro dela. De repente, os dois pareciam tão íntimos como dois lados de uma moeda. Dois rostos de um mesmo homem. De que acordo vocês estão falando? Eles olharam para Reza como se ambos desejassem vê-la longe. Muito longe. Moe estava tão pálido, mas seus olhos estavam escuros de raiva. E todas as vezes ele voltava a colocar a mão sobre a sua velha ferida. O que haviam feito com ele lá embaixo naquele horrível buraco? Na câmara onde eles se escondiam, havia pó como se fosse neve. O reboco do teto estava tão úmido que havia caído em alguns lugares. O castelo no lago estava doente. Talvez ele estivesse morrendo, porém. Nas paredes continuavam dormindo os carneiros ao lado dos lobos, sonhando com um mundo que não existia. A câmara tinha duas pequenas janelas. No pátio lá embaixo havia uma árvore morta. Muros, passagens, torres, pontes e uma armadilha feita de pedras. E Reza desejou ter suas asas novamente. A sua pele coçava tanto como se as penas esperassem para sair pelos poros. Mo, que acordo foi esse? Ela se colocou entre os dois homens, exigindo uma entrada para aquela intimidade. Ela começou a chorar quando ele lhe contou. Só então ela entendeu. Ele pertencia à morte. Ficasse ele ou fugisse. Preso numa armadilha de pedra e tinta. E a sua filha do mesmo modo. Ele a abraçou, mas não estava com ela realmente. Ele continuava naquele buraco, afogando-se em ódio e medo. O coração dele batia tão forte que ela tinha medo que ele pudesse pular para fora do peito. Eu vou matá-lo. Ela o ouviu dizer enquanto chorava em seu ombro. Eu devia tê-lo matado a tempo. Por isso estou procurando o livro. Ela sabia bem demais de quem ele estava falando. Orfeu. Ele a empurrou para o lado e pegou a sua espada. Estava cheia de sangue, mas ele limpou a lâmina com a manga. Ainda vestia as roupas negras de encadernador, mesmo que havia muito tempo a que ela tenha deixado de ser a sua profissão. Decidido, foi até a porta. Mas dedo empoeirado colocou-se no seu caminho. Para que isso? Disse ele. Está certo. Orfeu leu as palavras. Mas é você quem as torna realidade. Ele ergueu as mãos e o fogo escreveu as palavras no ar. Palavras terríveis que falavam de uma única pessoa. Do gaio. Moste com a mão como se quisesse apagá-las, mas elas lhe queimavam os dedos assim como faziam com seu coração. Orfeu está esperando que você vá até ele. Disse dedo emporado. Ele quer te servir numa bandeja de tinta para o cabeça de víbora. Proteja-se. Não é nada bom quando lemos as palavras que nos dirigem. Ninguém sabe disso melhor do que eu. Mas comigo elas também não se tornaram realidade. Elas têm apenas o poder que você lhes dá. Eu vou até Orfeu. Não você. Eu não entendo nada de assassinatos. Nem mesmo a morte me ensinou isso. Mas posso roubar-lhe os livros dos quais ele tira as palavras. E quando você puder pensar claramente outra vez, procuraremos juntos pelo livro em branco. E se os soldados encontrarem Moa aqui antes? Reza continuava olhando fixamente para as palavras que queimavam. Elas liam de novo e de novo. Dedo emporado passou os dedos pelo desenho que se desbotava nas paredes da câmara. E o lobo desenhado começou a se mexer. Vou deixar um cão de guarda para você aqui. Não tão feroz como o de Orfeu. Mas ele vai uivar quando os soldados aparecerem. E espero segurá-los o suficiente para que vocês tenham tempo de procurar um novo esconderijo. O fogo vai ensinar aos homens do víbora a temer cada sombra. O lobo pulou da parede com seu pelo de fogo e seguiu o dedo emporado até lá fora. Mas as palavras ficaram. E Reza as leu mais uma vez. Mas quando Gaio não quis se curvar diante do cabeça de víbora, somente uma pessoa soube o que fazer. Um estrangeiro, vindo de muito longe. Ele sabia que o Gaio só podia ser destruído por um único homem. E esse homem era ele mesmo. Então, ele despertou tudo aquilo que o Gaio escondia de si mesmo. O medo que o tornava destemido e a raiva que o tornava invencível. Ele o jogou na escuridão para que lutasse consigo mesmo, com a dor que continuava viva dentro dele. Inesquecível, incurável, com todo o medo. As amarras e as correntes que haviam crescido dentro dele e a raiva que o medo semeara. Ela criava terríveis imagens em seu coração. Imagens de... Reza não quis continuar lendo. As palavras eram horríveis demais. Mas o fogo havia marcado as últimas frases em sua lembrança. E o Gaio foi vencido pela própria escuridão. E implorou ao cabeça de víbora para encadernar-lhe um segundo livro. Ainda mais belo que o primeiro. O príncipe de prata, porém, assim que teve o livro nas mãos, deu-lhe a mais lenta de todas as mortes. E os menestrés cantam a última canção do Gaio. Mo virara as costas para as palavras. Ele estava lá, a poeira de incontáveis anos à sua volta, como neve cinza, olhando para as suas mãos como se não estivesse seguro se elas ainda faziam o que ele lhes ordenava ou se obedeciam às palavras que queimavam em suas costas. Mo? Reza deu-lhe um beijo. Ela sabia que ele não iria gostar do que pretendia dizer. Ele olhou ausente, os olhos cheios de escuridão. Eu vou procurar o livro em branco. Eu vou encontrá-lo e escrever para você as três palavras. Para que o cabeça de víbora morra antes que as palavras de Orfeu se tornem realidade. Acrescentou ela em pensamentos. E antes que o nome que Fenoglio te deu, te mate. Quando ele percebeu o que ela dissera, ela já havia colocado as sementes na boca. Mo quis arrancá-las de sua mão. Mas ela já as tinha debaixo da língua. Não reza. Ela voou através das letras de fogo. O calor chamuscou seu peito. Reza? Não. Dessa vez seria ele quem teria que esperar. Fique onde você está, pensou ela. Por favor, Mo. 66. Amor vestido de ódio. De onde vem esse amor? Eu não sei. Ele veio a mim como um ladrão no meio da noite. Eu apenas pude esperar que os meus crimes fossem tão monstruosos, de modo que o amor permanecesse oculto em suas sombras, como um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda criou raízes e cresceu, e o broto verde partiu meu coração ao meio. Felipe Pullman. A luneta âmbar. O cabeça de víbora queria sangue de fadas. Uma banheira cheia para banhar ali os comichões da sua pele. Orfeu estava escrevendo ninhos de fadas nas cerejeiras sem folhas que cresciam debaixo da sua janela, quando ouviu leves passos atrás de si. Ele soltou tão rapidamente a pena que encharcou os pés cinzentos de brilho de ferro na tinta. O gaio. Orfeu imaginou já poder sentir a espada em suas costas. Afinal, ele mesmo havia atiçado a sua sede de sangue e a sua fúria desamparada. Como ele passara pelos guardas? Havia três deles diante da porta e ao lado estava o polegar. Mas quando Orfeu se virou, quem estava ali não era Mortimer, mas Dedo Empoerado. O que ele estava fazendo ali? Por que não estava diante da jaula onde a sua filha soluçava, prestes a ser devorada pelo íncubo? Dedo Empoerado. Há pouco menos de um ano, apenas o pensamento de tê-lo diante de si já enchia Orfeu de alegria. No quarto desamparado onde vivia, então, rodeado de livros que falavam do desejo em seu coração, sem poder acalmá-lo, desejo por um mundo que lhe dava as costas, desejo de fugir, finalmente, daquela falsa vida cinzenta, de se tornar o Orfeu que dormia dentro dele. Aquele Orfeu que os que riram dele não enxergavam. Provavelmente, desejo era a palavra errada. Soava macio demais, suave demais e determinado pelo destino. Tratava-se de avidez o que o impulsionava, avidez por tudo aquilo que ele não tinha. Oh, sim! Naquela época, a aparição de Dedo Empoerado teria feito um muito feliz, mas agora o seu coração batia mais rápido por outros motivos. O ódio que ele sentia ainda tinha gosto de amor, mas isso não o amansava. E, de repente, Orfeu viu naquele livro a oportunidade de uma vingança tão completa que sorriu sem querer. Veja só, meu amigo de infância, meu amigo desleal. Orfeu empurrou o livro de violante sobre o gaio para baixo do pergaminho no qual ele escrevia. Brilho de ferro se escondeu assustado atrás do tinteiro. Medo. Não era necessariamente uma sensação ruim. Às vezes, podia ser muito emocionante. Imagino que você está aqui para me roubar mais alguns livros, continuou ele. Isso não vai ajudar o gaio. As palavras já foram lidas, e ele vai segui-las. Esse é o preço que se paga ao se apoderar de uma história. Mas o que há com você? Você tem visto a sua filha ultimamente? Ele realmente ainda não sabia. Ah, o amor. Sim, contra ele, ele era impotente, até mesmo o coração destemido que trouxera Dedo Empoerado da morte. Você deveria ir vê-la. O seu choro é de cortar o coração e desarruma seu bonito cabelo. Como ele o olhava. Sim, eu te peguei, pensou Orfeu. E tenho vocês dois no anzol. Você e o gaio. O meu cão negro está cuidando da sua filha, continuou ele. E cada palavra tinha gosto de vinho temperado. Provavelmente isso a faz morrer de medo. Mas ordenei que, por enquanto, ele não devorasse sua doce carne e sua alma. Ali, então o medo ainda era capaz de morder Dedo Empoerado. Seu rosto, sem cicatrizes, tornava-se de repente tão pálido. Ele olhava para a sombra de Orfeu. Mas o íncubo não apareceu. Não, ele estava diante da gaiola onde Brianna chorava e chamava pelo seu pai. Eu mato você sem encostar um único dedo nela. Eu não entendo nada de assassinatos. Mas por você eu vou aprender. O rosto de Dedo Empoerado parecia tão mais fácil de ferir sem cicatrizes. Chispas cobriam sua roupa e seu cabelo. Orfeu tinha que confessar. Ele continuava sendo seu personagem preferido. Independentemente do que lhe fizesse, de quantas vezes o traísse, isso não mudaria nada. Seu coração o amava caninamente. Mais uma razão para apagar definitivamente o dançarino de fogo daquela história. Mesmo que isso continuasse sendo doloroso para ele. Mal podia acreditar que ele tivesse ido vê-lo apenas para proteger o gaio. Tanta nobreza não combinava com ele. Não, já era hora de o dançarino de fogo interpretar o seu outro papel. Um papel que tivesse mais a ver com ele. Você pode comprar a liberdade da sua filha. Orfeu saboreava cada palavra. Oh, como era doce a vingança. A Marta sobre o ombro de Dedo Empoerado mostrava os dentes. Besta horrorosa. Dedo Empoerado acariciava-lhe o pelo marrom. E como? Orfeu se levantou. Bom, em primeiro lugar você deve apagar a iluminação que tão artisticamente planejou para esse castelo. E isso imediatamente. As chispas na parede se tornaram-se chamas como se quisessem atacá-lo. Mas logo em seguida se apagaram. Somente no cabelo e nas roupas de Dedo Empoerado elas continuavam vivas. Que arma terrível o amor podia ser? Haveria uma faca mais afiada? Hora de atingi-lo mais profundamente ainda em seu coração infiel. A sua filha chora na mesma gaiola onde esteve o gaio, continuou Orfeu. É claro que ela fica muito mais bonita lá dentro com seus cabelos de fogo como um pássaro valioso. As chamas envolviam o Dedo Empoerado como uma névoa vermelha. Traga-nos o pássaro que realmente pertence àquela gaiola. Traga-nos o gaio e a sua bela filha está livre. Se você não o fizer, alimentarei o meu cão negro com a carne e a alma dela. Não me olhe desse jeito. Que eu saiba não seria a primeira vez que você interpreta o papel do traidor. Eu quis escrever um papel muito melhor para você, mas você não quis nem saber. Dedo Empoerado se delimitou a olhar para ele em silêncio. Você roubou o livro de mim. Orfeu quase perdeu a voz. As palavras ainda tinham um sabor tão amargo. Você preferiu ficar ao lado do encadernador, apesar dele ter te arrancado da sua história, em vez de ficar ao meu lado, ao lado do homem que te trouxe de volta para casa. Foi horrível, muito horrível. As lágrimas surgiam em seus olhos. O que você pensou? Que eu iria simplesmente aceitar essa traição? Não. Na realidade, meu único plano era te mandar de volta para os mortos. Sem a alma, oco como a casca de um inseto. Mas essa vingança é muito melhor. Eu vou transformar você num traidor. Como ele vai quebrar o nobre coração do encadernador? As chamas surgiram novamente das paredes. Elas lambiam o chão e queimavam as botas de Orfeu. Brilho de ferro gemeu de medo e escondeu a cabeça nos braços de vidro. A fúria de dedo empurado estava nas chamas. Ela queimava em seu rosto e chovia em forma de chispas do teto. Mantenha o seu fogo longe de mim, ordenou-lhe Orfeu. Eu sou o único que pode dar ordens ao íncubo. E a sua filha será a primeira quem ele vai devorar quando sentir fome. O que acontecerá em breve? Eu quero um caminho de fogo até o lugar onde o gaio se esconde. E serei o homem que o mostrará ao cabeça de víbora. Entendido? As chamas das paredes se apagaram pela segunda vez. Até mesmo as velas sobre a escrivaninha se extinguiram. E a câmera de Orfeu ficou no escuro. Só o próprio dedo empurado ainda estava envolto pelas chispas, como se o fogo estivesse nele. Por que o seu olhar o enchia com aquela vergonha? Por que o seu coração ainda sentia amor? Orfeu fechou os olhos e, quando os abriu novamente, dedo empurado havia desaparecido. Quando Orfeu abriu a sua porta, vieram os guardas que deveriam estar guardando a sua câmera, tropeçando pelo corredor com os rostos desfigurados pelo medo. O gaio esteve aqui, gaguejaram eles. Ele era feito de fogo e, de repente, virou fumaça e sumiu. O polegar foi avisar ao cabeça de víbora. Idiotas! Ele daria todos eles como comida para o íncubo. Não se irrite, Orfeu. Em breve, você entregará ao cabeça de víbora o verdadeiro gaio. E o dançarino de fogo também será devorado pelo íncubo. Digam ao príncipe de prata que mande alguns homens para o pátio debaixo da minha janela, ordenou aos guardas. Lá eles vão encontrar ninhos de fadas suficientes para encher uma banheira de sangue. Então ele voltou à sua câmera e começou a ler os ninhos. Mas entre as letras, vi o rosto de dedo empurado como se morasse atrás de cada letra, como se elas só falassem dele. 67. O outro nome Escrevo teu nome Duas sílabas Duas vogais Teu nome te faz crescer É maior do que é Você descansa num canto Dorme Teu nome te acorda Eu o escrevo Você não poderia chamar-se de outra forma Teu nome é todo você É assim o teu gosto O teu cheiro Chamado por outro nome Você desaparece Eu o escrevo O teu nome Susan Sotang A cena da carta O castelo no lago havia sido construído para proteger do mundo algumas crianças infelizes Mas quanto mais Mo caminhava pelos corredores mais tinha a impressão de que o castelo estava apenas esperando para afogá-lo em sua própria escuridão entre as suas paredes desenhadas O lobo de fogo de dedo empurado ia na frente como se soubesse o caminho e Mo seguia Ele matou mais quatro soldados O castelo pertenceu ao dançarino de fogo e ao gaio É o que ele lia em seus rostos E a fúria que Orfeu atiçava dentro dele o fazia atacar com tanta frequência que as suas roupas negras estavam banhadas em sangue Negro Seu coração o tornara negro como as palavras de Orfeu Você poderia ter perguntado o caminho a eles em vez de matá-los Pensou com amargura ao se esconder debaixo de uma porta em arco Um bando de pombo saiu indebandada Nem uma durinha Nem mesmo uma Onde estaria Reza? Bom, onde mais ela poderia estar? Na câmara do cabeça de Vílbora procurando o livro que uma vez ele encadernara para salvá-la Uma durinha voava rápido Muito rápido E os seus passos eram pesados como chumbo por causa das palavras de Orfeu Ali Não era aquela torre onde o Vílbora se escondia? Dedo empoeirado descrevera para ele Mais dois soldados Apavorados Eles tropeçaram para trás ao vê-lo Mate-os rápido Mô Antes que gritem Sangue Sangue vermelho como fogo Não era o vermelho antes a sua cor preferida? Agora ele se sentia mal diante daquela visão Ele passou por cima dos mortos Roubou de um deles a sua capa cinza prateada Colocou o elmo do outro Talvez daquela forma pudesse desviar da morte quando encontrasse outros deles O corredor seguinte lhe pareceu conhecido Mas não viu nenhum guarda O lobo continuou andando Mas Mô parou diante de uma porta e a abriu Os livros mortos A biblioteca perdida Ele abaixou a espada e entrou As chispas de dedo empoeirado brilhavam ali também Elas haviam queimado o cheiro de mofo e podridão do ar Livros Ele apoiou a espada ensanguentada na parede e passou os dedos pelas capas cheias de manchas e sentiu como o peso das palavras em seus ombros se tornava mais leve Nada de gaio Nada de língua encantada Apenas Mortimer Sobre ele Orfeu não escrevera nada Mortimer for chart Encadernador Mô pegou um livro em suas mãos Coitado Não servia pra nada Pegou outro mais outro e ouviu um barulho Imediatamente a sua mão procurou pela espada e as palavras de Orfeu agarraram novamente o seu coração Algumas pilhas de livros caíram Um braço se levantou entre os cadáveres impressos Outro braço apareceu Sem mão Bálbulos Então Eles estão procurando por você Ele se levantou os dedos da mão direita sujos de tinta Desde que eu me escondi aqui do pífaro não apareceu nenhum soldado por essa porta Provavelmente o cheiro os mantém afastados Mas hoje já foram dois Como você conseguiu fugir deles? Eles com certeza prestaram muito mais atenção em você do que em mim Com fogo e plumas respondeu Mô e encostou a espada na parede Ele não queria se lembrar Ele queria esquecer o gaio Apenas por alguns momentos e encontrar entre os pergaminhos e as capas de couro felicidade no lugar de tristeza Bálbulos seguiu seu olhar Provavelmente via nostalgia nele Eu encontrei alguns livros que ainda servem Você quer vê-los? Mô ouviu com atenção se passava alguém do lado de fora O lobo estava quieto mas ele imaginou poder ouvir vozes Não Elas sumiram novamente Somente alguns instantes Bálbulos entregou-lhe um livro pouco maior do que a sua mão Ele tinha alguns buracos mas aparentemente não for atingido pelo mofo A encadernação era muito bem feita Seus dedos haviam sentido tanto falta de folhear páginas escritas Seus olhos estavam famintos por palavras que o levassem para longe em vez de aprisioná-lo e manipulá-lo Sua mão sentia tanto a falta de uma faca que cortasse papel em vez de carne O que foi? Sussurrou Bálbulos A escuridão voltara O fogo das paredes se apagara e Mô já não podia ver o livro em suas mãos Língua encantada? Ele se virou Dedo empoeirado estava na porta uma sombra envolta em fogo Eu estive corfeu A sua voz soava diferente A tranquilidade que a morte lhe deixara havia desaparecido O velho desespero estava de volta O desespero que os dois haviam quase esquecido Dedo empoeirado o perdido O que aconteceu? Dedo empoeirado resgatou o fogo da escuridão e o colocou em uma jaula entre os livros Uma jaula com uma moça que chorava Brianna Mô viu no rosto de Dedo empoeirado o mesmo medo que ele também tantas vezes sentira Carne de sua carne Filho Uma palavra tão poderosa A mais poderosa de todas Bastou que Dedo empoeirado olhasse para ele e moleu em seus olhos sobre o íncubo que vigiava sua filha e o preço necessário para que ele comprasse a sua liberdade E aí? Mô tentava ouvir o que acontecia lá fora Os soldados já estão lá fora? Eu ainda não indiquei o caminho Mô sentiu medo de Dedo empoeirado como se fosse Maggie a menina na jaula como se fosse o seu choro que vinha do fogo O que você está esperando? Traga-os para cá disse ele Já é hora de as minhas mãos encadernarem novamente um livro mesmo que ele jamais deva ficar pronto Deixe que prenda o encadernador Não o gaio Eles não vão perceber a diferença E eu vou mandar o gaio embora para muito longe Deixá-lo dormir lá embaixo no buraco do calabouço acompanhado das palavras de Orfeu Dedo empoeirado soprou na escuridão e no lugar da gaiola o fogo desenhou o sinal que Mô gravar em tantos livros Cabeça de unicórnio Se você quer assim disse ele em voz baixa Mas se você quiser voltar a assumir o papel do encadernador Qual seria o meu então? O de salvar a sua filha respondeu Mô Protetor da minha mulher Reza está procurando pelo livro em branco Ajude-a a encontrá-lo e traga-o para mim Para que eu possa escrever o final nele pensou São necessárias apenas três palavras De repente veio-lhe um pensamento que o fez sorrir no meio de toda aquela escuridão Sobre Reza Orfeu não escrevera nada Nenhuma palavra De quem mais ele teria esquecido? 68 De volta Seja você quem for por mais solitário o mundo se oferece a tua fantasia e te chama com o grito de um ganso selvagem excitante e estridente proclamando todas as vezes o teu lugar na família das coisas Mary Oliver Wild Giz Roxane voltou a cantar para as crianças que o medo do pardal não deixava dormir e era tudo verdade o que Maggie ouvira falar sobre a sua voz até mesmo as árvores pareciam ouvi-la os pássaros e seus galhos mais distantes os animais que moravam entre as raízes e as estrelas do céu escuro havia tanto consolo na voz Roxane apesar de que muitas vezes aquilo que ela cantava era triste e Maggie percebia em cada palavra a saudade de dedo empoeirado consolava ouvir sobre a saudade quando ela enchia o seu coração até a borda saudade de um sono livre de medo de dias despreocupados de um chão seguro sobre os pés a barriga cheia as ruas de ombra com mães e paz Maggie estava sentada lá em cima diante do ninho onde Fenoglio escreveu e não sabia com quem preocupar-se primeiro com Fenoglio e o príncipe negro com Farid que fora atrás do gigante junto com Batista ou com Doria que desceram novamente da árvore apesar de os ladrões terem proibido para descobrir se o pardal realmente havia ido embora no seu país ela tentava nem pensar mas de repente soava a voz Roxane e a canção de todas as canções do Gaio era a que Maggie mais amava porque falava de quando ele estivera preso com sua filha no castelo da noite havia canções muito mais heróicas mas somente essa falava também do seu pai e era do seu pai que ela sentia falta amor ela teria gostado tanto de dizer e encostar a cabeça em seu ombro você acha que o gigante vai levar Fenoglio para as suas crianças você acha que ele vai pisar em Farid e Batista quando eles tentarem salvar o príncipe você acha que é possível amar dois rapazes com um único coração você viu Reza e você amor como você está como você está o Gaio já matou cabeça de víbora perguntara ontem mesmo uma das crianças para Elinor ele vem logo para salvar-nos do pardal com certeza responder Elinor lançando um rápido olhar para Maggie com certeza o garoto ainda não voltou ela ouviu espanta elfos dizer ao perna de pau logo abaixo dela devo procurar por ele para quê respondeu perna de pau em voz baixa ele vai voltar se puder e se não voltar é porque o pegaram eu tenho certeza que estão em algum lugar lá embaixo espero apenas que Batista tenha cuidado com eles quando voltar como é que ele vai ter cuidado perguntou os panta elfos e riu mal-humorado o gigante atrás dele o pardal na frente dele e o príncipe provavelmente morto em breve vamos ter que entoar a nossa última canção e não vai soar nem um pouco tão bonita como essa que Roxane está cantando Maggie afundou o rosto entre os braços não pense Maggie não pense em nada simples assim escute o canto de Roxane sonhe que tudo vai ficar bem que todos vão voltar sãos e salvos Morreza Fenoglio Príncipe Negro Farid e Doria o que fazia o pardal com seus prisioneiros não Maggie não pense não faça perguntas lá embaixo viam vozes ela se agachou e tentou reconhecer alguma coisa na escuridão era aquela a voz de Batista ela viu fogo apenas uma pequena chama mas iluminava bastante lá estava Fenoglio e ao seu lado Príncipe Negro e uma maca Farid gritou ela lá de cima silêncio sussurrou espanta elfos e Maggie colocou a mão sobre a boca os ladrões jogaram as cordas e uma rede para o príncipe rápido Batista a voz de Roxane soava tão diferente quando ela não estava cantando eles estão vindo ela não precisou dizer mais nada cavalos arfavam entre as árvores galhos se partiam de baixo de numerosas botas os ladrões jogaram mais cordas ainda e alguns deslizaram pelo tronco flechas surgiam da escuridão estava cheio de homens entre as árvores como besouros prateados vocês vão ver eles estão esperando que Batista volte com o príncipe não fora isso o que Doria lhes dissera não fora por isso que ele descera novamente e não voltara Farid deixou que o fogo crescesse ele e Batista colocaram-se protetoramente na frente do príncipe negro o urso também estava com ele o que foi o que foi dessa vez ele não se ajoelhou ao lado de Maggie o cabelo embaraçado como se o medo se concentrasse ali eu realmente adormeci dá pra acreditar Maggie não respondeu o que ela poderia fazer o que é que ela poderia fazer ela se levantou e foi se equilibrando até a bifurcação do galho onde Roxane e as outras mulheres se ajoelhavam apenas dois ladrões estavam com elas todos os outros haviam descido pelo tronco mas o tronco era alto tão alto que as flechas vinham lá de baixo como uma chuva que caísse para cima dois homens despencaram gritando e as mulheres fecharam os olhos e os ouvidos das crianças onde ele está Eleanor se inclinou tanto para a frente que Roxane puxou rudimente para trás onde ele está disse ela novamente Andy diga logo o velho idiota ainda está vivo Fenoglio olhou para elas lá de baixo como se tivesse ouvido a sua voz o rosto enrugado cheio de medo ao seu redor os homens lutavam o morto caiu diante dos seus pés e Fenoglio pegou-lhe a espada veja só isso gritou Eleanor o que ele está pensando que pode brincar de herói na própria maldita história eu tenho que ir lá embaixo pensou Maggie ajudar Farid e procurar por Doria onde estaria ele em algum lugar morto entre as árvores não Maggie Fenoglio escreveu sobre ele coisas maravilhosas ele não pode estar morto mesmo assim ela foi em direção às cordas mas o espantar elfo a deteve pode voltar imediatamente ordenou-lhe ele todas as mulheres e crianças para cima o mais para o alto possível ah é e o que nós vamos fazer lá em cima disse Eleanor com raiva ficar esperando que eles nos puxem para baixo não houve resposta para essa pergunta eles estão com o príncipe a voz de Minerva sou tão desesperada que todos se viraram algumas mulheres começaram a soluçar sim eles estavam com o príncipe negro eles o haviam puxado para fora da maca onde ele estava o urso estava imóvel ao seu lado uma lança enfiada em seu pelo Batista também fora pego onde estava Farid onde estava o fogo Farid fazia com que ele mordesse e queimasse mas o pássaro tisnado também estava lá o seu rosto de couro uma mancha clara sobre as roupas negras e vermelhas o fogo devorava o fogo as chamas subiam pelo tronco Maggie imaginou poder ouvir a árvore gemer algumas árvores menores já haviam pegado fogo as crianças choravam elas choravam tanto que era de cortar o coração ah fenuglio pensou Maggie não temos tido sorte com nossos salvadores primeiro Cosme agora o gigante o gigante seu rosto surgiu de repente entre as árvores como se a palavra o houvesse chamado sua pele se tornara escura como a noite e sobre a testa havia o reflexo das estrelas um dos seus pés apagou o fogo que crescia entre as raízes da árvore com os ninhos o outro pé quase atingiu Farid o pássaro tisnado e Maggie ouviu ressoar nos ouvidos o seu próprio grito sim sim ele voltou ele ouviu o fenuglio gritar ele tropeçou nos pés enormes e subiu em um dos seus dedos como se fosse um barco salva-vidas o gigante porém olhava para as crianças que choravam procurando como se houvesse voltado por alguma coisa que ele não conseguia encontrar agora os homens do pardal deixaram seus prisioneiros para trás e correram novamente feito coelhos na frente o seu senhor em seu cavalo branco como a neve somente o pássaro tisnado ficou lá parado com um pequeno grupo jogando seu fogo em direção ao gigante esse olhava confuso para as chamas e deu um passo para trás quando elas alcançaram seus dedos não por favor gritou Maggie por favor não vá embora novamente ajude-nos e de repente lá estava Farid em pé no ombro do gigante fazendo com que chovessem flocos de fogo na noite e nas roupas do pássaro tisnado e dos seus homens até que esses se jogassem no chão da floresta se contorcendo nas folhas secas o gigante porém lançou um olhar de espanto para Farid tirou-o de seu ombro como ele fosse uma mariposa e colocou-o sobre a sua mão estendida seus dedos eram enormes terrivelmente grandes e Farid parecia tão pequeno entre eles o pássaro tisnado e seus homens ainda tentavam apagar o fogo em suas roupas o gigante olhava irritado para eles lá embaixo ele coçou a orelha como se os gritos lhe causassem dor fechou a mão em volta de Farid como se ele fosse uma valiosa presa e com a outra varreu os homens que gritavam para a floresta assim como faz uma criança com uma aranha em suas roupas então coçou a orelha novamente e olhou para a árvore como se de repente se lembrasse do porquê havia voltado Roxane era a voz de Darius que Maggie ouviu ressoar pela árvore vacilante e decidido ao mesmo tempo Roxane eu acho que ele voltou por sua causa cante 69 na câmara do cabeça de víbora e são tantas as histórias para contar tantas até demais um excesso de vidas acontecimentos milagres lugares e boatos entrelaçados uma mistura tão densa do improvável e do mundano Salman Rushdie os filhos da meia-noite Rezo voa atrás de um dos empregados que carregavam baldes d'água sangrenta para a câmara do cabeça de víbora ele estava ali sentado na banheira de prata vermelho até o pescoço gemendo e praguejando e tinha um aspecto tão pavoroso que Reza teve ainda mais medo por Mo que tipo de vingança provocaria um sofrimento desses o polegar olhou em volta quando ela voou até o armário ao lado da porta mas ela se escondeu a tempo podia ser muito prático ser pequena as chispas de dedo empoeirado queimavam nas paredes três soldados tentavam apagá-las com panos úmidos enquanto a cabeça de víbora cobriu os olhos doloridos com a sua mão coberta de sangue ao lado da banheira estava seu neto os braços cruzados sobre o peito como se dessa forma pudesse se proteger do péssimo humor do seu avô ele era um rapazinho magro e pequeno belo como seu pai e esbelto como a mãe mas ao contrário de violante Jacobo não tinha nenhum tipo de semelhança com seu avô mesmo que ele imitasse os seus gestos não foi ela ele ergueu o queixo isso ele copiava da sua mãe mesmo que provavelmente ele não percebesse ah é? então quem mais poderia ter ajudado o gaio se não a sua mãe um criado jogou um balde de sangue nas costas do cabeça de víbora Reza sentiu um enjoo ao ver o sangue escorrendo pela sua nuca branca Jacobo também observava o seu avô com uma mistura de horror e nojo e desviava rapidamente o olhar quando o cabeça de víbora percebia sim olhe para mim ordenou ele a seu neto a sua mãe ajudou o homem que fez isso comigo não foi ela o gaio fugiu voando todos dizem que ele pode voar e que ele é inatingível o cabeça de víbora riu a sua respiração soava como um apito inatingível eu vou te mostrar o quanto ele é inatingível assim que o agarrar novamente eu vou te dar uma faca e pode experimentar você mesmo mas você não vai conseguir agarrá-lo o cabeça de víbora bateu com a mão na água ensanguentada e a roupa clara de jacopo se tingiu de vermelho cuidado você está cada vez mais parecido com a sua mãe jacopo parecia pensar se aquilo era bom ou ruim onde estaria o livro em branco reza olhou em volta arcas roupas jogadas jogadas em uma cadeira a cama desarrumada o cabeça de víbora tinha dificuldades para dormir onde ele o escondia se a sua vida dependia de um livro sua vida imortal reza procurou por um cofre talvez um pano valioso que o envolvesse mesmo que cheirasse mal e estivesse podre mas de repente a câmera ficou escura tão escura que ficaram apenas os ruídos o barulho na água sangrenta e a respiração dos soldados e a voz assustada de jacopo o que aconteceu? as chispas de dedo empurado haviam se apagado tão repentinamente como havia brotado das paredes quando ela e Mo fugiram do buraco do calabouço reza sentiu seu coração de pássaro bater mais rápido que o normal em seu peito o que havia acontecido? algo que não podia ser nada bom um dos soldados acendeu uma tocha e colocou a mão protetoramente diante das chamas para que o seu senhor não fosse ofuscado até que enfim a voz do cabeça de víbora soou aliviada e surpresa ao mesmo tempo ele assinou para os serviçais e eles voltaram a regar a pele inflamada onde eles teriam pegado todas aquelas fadas afinal elas dormiam a porta se abriu como se a história quisesse dar a sua própria resposta e Orfeu entrou então perguntou ele fazendo uma profunda reverência foram fadas suficientes vossa alteza ou devo conseguir-lhes mais algumas por agora é suficiente o cabeça de víbora encheu as mãos com água vermelha e afundou o rosto nela foi obra sua o fogo ter se apagado se foi obra minha Orfeu sorriu tão satisfeito consigo mesmo que Reza teve vontade de voar até ele e furar o seu rosto pálido com o bico falando nisso continuou ele eu convenci o dançarino de fogo a mudar de lado não não podia ser ele estava mentindo o pássaro dentro dela tentou caçar uma mosca e Jacopo olhou para ela lá em cima esconda a cabeça Reza mesmo que esteja escuro se ao menos as penas no seu peito e pescoço não fossem tão brancas bom mas espero que você não tenha prometido nenhuma recompensa o cabeça de víbora afundou o corpo na água sangrenta ele me transformou em motivo de piada para os meus homens quero vê-lo morto e dessa vez sem volta mas para isso há tempo e o gaio onde está o dançarino de fogo vai levar-nos até ele sem nenhuma recompensa as palavras já eram horríveis o suficiente mas a beleza da voz de Orfeu as tornava ainda piores ele vai deixar um rastro de fogo os soldados tem apenas que segui-lo não não Reza começou a tremer ele não tinha traído o Mo novamente não um grito contido escapou do seu peito de pássaro e Jacopo olhou novamente para ela mas mesmo que ele a visse ele veria apenas uma andorinha tremendo que se perdera no sombrio mundo dos homens já está tudo pronto para que o gaio possa começar a trabalhar imediatamente perguntou Orfeu quanto antes ele terminar mais cedo vossa alteza poderá matá-lo oh Meg quem foi que você leu para cá pensou Reza desesperada Orfeu pareceu-lhe como um demônio apesar de seus óculos brilhantes e a sua voz bela e bajuladora o cabeça de víbora saiu gemendo do seu banho ensanguentado como uma criança recém-nascida Jacopo se afastou automaticamente mas seu avô o chamou senhor o banho tem que ser mais demorado para que o sangue faça efeito disse um dos serviçais depois respondeu impaciente o cabeça de víbora por acaso você acha que eu quero estar sentado na banheira quando me trouxerem o meu pior inimigo dê-me uma toalha ordenou Jacopo agora ande logo ou você prefere que eu mande te jogar no buraco escuro junto com a sua mãe eu disse que você estava parecido com ela não é com o seu pai que você se parece cada vez mais Jacopo entregou-lhe as toalhas que esperavam prontas ao lado da banheira com um olhar sombrio as roupas os criados correram até a arca e Reza se escondeu atrás na escuridão mas a voz de Orfeu a perseguia como um aroma mortífero vossa alteza eu pigarreou ele eu mantive a minha promessa em breve o Gaio será vosso prisioneiro e vos encardernará um novo livro penso que mereço uma recompensa ah é? os criados colocavam as roupas negras do cabeça de víbora sobre a pele ainda vermelha do sangue e no que você pensou? bom vossa alteza se lembra do livro do qual eu vos falei? eu gostaria muito de tê-lo de volta e eu tenho certeza que vossa alteza pode encontrá-lo para mim caso não seja possível consegui-lo imediatamente ele passava os dedos narcisisticamente pelo cabelo louro pálido bom nesse caso eu aceitaria a mão da vossa filha como recompensa Orfeu Reza pensou no dia em que o vira pela primeira vez na casa de Elinor com Mortola e basta na época a única coisa que lhe chamou a atenção foi que ele era muito diferente dos homens que costumavam rodear Mortola estranhamente inócuo quase ingênuo com seu rosto infantil como ela havia sido burra ele era muito pior do que todos os outros muitíssimo pior vossa alteza era a voz do pífaro Reza não o havia ouvido entrar pegamos o gaio ele o ilustrador de livros devemos trazer o gaio a vossa presença imediatamente você não quer nos contar como foi que o prenderam ronronou Orfeu você o farejou com seu nariz de prata o pífaro respondeu com uma voz entrecortada como se cada palavra lhe mordesse a língua o dançarino de fogo o entregou com um rastro de fogo Reza teve vontade de cuspir a semente para que os seus olhos pudessem chorar mas Orfeu riu contente como uma criança e quem foi que te falou desse rastro vamos diga logo o pífaro demorou a responder você quem mais disse ele finalmente com a voz rouca e em algum momento eu vou descobrir que acordo diabólico você fez para conseguir isso bom ele conseguiu disse o cabeça de víbora depois de você ter deixado o gaio fugir duas vezes leve-o para a sala das mil janelas mande que o acorrentem ao pé da mesa onde ele deve encadernar o livro e vigiem cada movimento dele se esse novo livro me deixar doente também vou mandar arrancar o seu coração pífaro e acredite em mim não é tão fácil de substituir como o nariz pensamentos de pássaro enovoavam a razão de reza ela estava com medo mas como poderia ir até a moça em asas e mesmo que você voe até ele reza e então você pretende arrancar os olhos do pífaro abicadas para que ele não veja o gaio fugir voe para longe reza está tudo perdido salve o seu filho que ainda não nasceu já que você não pode mais salvar o pai volte para a mag o medo do pássaro tomava conta dela medo de pássaro e dor humana ou seria o contrário estaria ela enlouquecendo louca como mortola ela ficou ali tremendo à espera que a câmera ficasse vazia que o cabeça de víbora fosse embora para ver o seu prisioneiro por que ele o havia entregado pensou ela por que o que será que Orfeu lhe prometera o que poderia ser mais valioso do que a vida que Mô lhe devolvera o cabeça de víbora Orfeu o pífaro os soldados dois serviçais com as almofadas que serviam para proteger a carne endolorida do seu senhor reza viu todos saírem mas ao esticar a cabeça para fora do armário achando que estava sozinha viu Jacopo ali parado olhando para ela um dos criados voltou para buscar a capa do cabeça de víbora você está vendo o pássaro lá em cima perguntou Jacopo pegue-o para mim mas o criado puxou rudimente em direção a porta aqui você não manda nada vá visitar a sua mãe lá onde ela está certamente vai precisar de companhia Jacopo resistiu mas o empregado empurrou porta fora depois fechou a porta e foi até o armário reza se escondeu ela ouviu como ele empurrava algo para o armário voe em seu rosto reza mas depois para onde a porta estava fechada a janela escoberta o empregado jogou a capa negra em sua direção ela voou contra a porta contra a parede ouviu o amaldiçoar para onde ela voou para uma lâmpada no teto mas algo atingiu a sua asa um sapato doía doía tanto e ela caiu espere só vou torcer seu pescoço quem sabe talvez você seja até saboroso com certeza melhor do que a comida que o nosso elegante senhor nos dá as mãos se estenderam em sua direção ela tentou fugir mas a sua asa doía e os dedos a seguraram com força desesperada ela lhe deu uma bicada solte-a o serviçal se virou desconcertado dedo empoeirado derrubou no chão o fogo atrás dele fogo traidor Gwen olhava esfomeada para andorinha mas dedo empoeirado a espantou para longe reza teve vontade de bicar a sua mão quando ele a pegou mas ela já não tinha mais força e ele a levantou cuidadosamente do chão e acariciou suas penas o que aconteceu com a sua asa você consegue movê-la o pássaro dentro dela confiava nele como todas as criaturas selvagens mas seu coração humano se lembrava das palavras do pífaro por que você traiu humor porque ele quis assim cuspa as sementes reza ou você já esqueceu que é um ser humano talvez eu queira esquecer pensou ela mas cuspiu as sementes obediente em sua mão dessa vez não faltava nenhuma mas ela sentia mesmo assim o pássaro cada vez mais forte dentro dela pequeno e grande grande e pequeno pele e plumas pele sem plumas ela passou os dedos sobre o braço sentiu novamente os dedos sem garras sentiu as lágrimas nos olhos lágrimas humanas você viu onde o livro em branco está escondido ela balançou a cabeça negativamente seu coração estava tão alegre por poder continuar amando temos que encontrá-lo reza sussurrou o dedo empoirado o seu marido vai encadernar um novo livro para o víbora para que ele possa esquecer o gaio e assim as palavras de Orfeu não possam mais atingi-lo mas esse livro não pode ficar pronto nunca você está entendendo sim ela entendia eles procuraram por todos os lugares sobre a luz do fogo tatearam por panos úmidos roupas e botas espadas canecas pratos de prata e almofadas bordadas até mesmo na água sangrenta quando ouviram passos do lado de fora dedo empoirado puxou o servente desmaiado consigo e eles se esconderam atrás do armário onde reza estivera anteriormente para o pássaro a câmera parecia grande como o mundo mas agora ele parecia estreita demais para respirar dedo empoirado colocou-se protetoramente diante de reza mas os criados que entraram estavam ocupados demais esvaziando a banheira ensanguentada do seu senhor soltavam maldições enquanto arrumavam as toalhas molhadas e afogavam com nojo a carne apodrecida do seu senhor com sarcasmo e então levaram a banheira para fora e os deixaram sozinhos novamente procurando em cada canto em cada arca na cama desarrumada e embaixo dela procurando 70 palavras em chamas fermentava dentro dela enquanto a menina olhava as páginas com as suas panças cheias até o gorgomilo de parágrafos e palavras seus cretinos pensou seus cretinos encantadores não me façam feliz por favor não me saciem nem me deixem pensar que alguma coisa boa pode sair disso Marcos Zusak a menina que roubava livros Farid encontrou Doria quando subiram na árvore a primeira coisa que Maggie pensou foi que o gigante o tinha pisado assim como fizera com os homens do pardal que estavam lá embaixo sobre a grama congelada como bonecos quebrados não não foi obra do gigante disse Roxane quando colocaram Doria junto com os outros feridos o príncipe negro e o perna de pau o bicho de seda e o ouriço isso é obra humana Roxane transformara um dos ninhos mais baixos em hospital por sorte entre os ladrões havia apenas dois mortos o pardal em comparação perderam muitos homens uma segunda vez nem mesmo o medo do seu cunhado traria de volta o pássaro tisnado também estava morto ele estava lá embaixo sobre a grama com o pescoço quebrado e olhos vazios para o céu entre as árvores haviam surgido os lobos atraídos pelo cheiro de sangue mas eles não se atreviam a chegar muito perto porque o gigante dormia debaixo da árvore dos ninhos encolhido como uma criança dormia tão profundamente como se o canto de Roxane o tivesse mandado para sempre para o mundo dos sonhos Doria não acordou quando Minerva colocou a matadura em sua cabeça que sangrava e Maggie se sentou ao seu lado enquanto Roxane cuidava dos outros feridos o ouriço estava muito mal mas as feridas dos outros sarariam o príncipe negro por sorte tinha apenas algumas costelas quebradas ele queria descer e ver como estava seu urso mas Roxane o proibira e Batista tinha que lhe assegurar o tempo todo que o urso já corria atrás de coelhos na neve depois de Roxane haver lhe tirado a lança que o atingiram em suas costas peludas Doria porém não se mexia ele permanecia ali deitado o cabelo castanho cheio de sangue o que você acha? será que ele vai acordar novamente? perguntou Maggie quando Roxane se inclinou sobre ele eu não sei respondeu Roxane fale com ele às vezes isso o chama de volta fale com ele o que ela deveria dizer a Doria Farid diz que lá há carruagens que andam sem cavalos e música que sai de uma pequena caixa mágica pintada de preto ele sempre lhe perguntara como era outro mundo então Maggie começou a contar em voz baixa das carruagens sem cavalos e das máquinas que voavam dos barcos sem velas e de instrumentos que transportavam as vozes de lugares da terra para o outro Eleanor veio ver como ela estava Fenoglio sentou-se por um tempo ao seu lado até mesmo Farid veio e segurou sua mão enquanto ela segurava de Doria e pela primeira vez Maggie sentiu-se novamente tão próxima dele como antes quando junto com o dedo empoerado haviam ido atrás de seus pais prisioneiros era possível que um coração amasse dois rapazes Farid disse Fenoglio em algum momento deixe-nos ver o que o fogo pode nos dizer sobre o gaio e quando essa história vai chegar ao fim há um final feliz talvez nós devêssemos mandar o gigante ajudar o gaio disse o bicho da seda Roxane tinha tirado uma flecha do seu braço e a sua língua pesava do vinho que ela lhe dera para beber e diminuir a dor o pardal o pardal o pardal o pardal deixara numerosos odres de vinho mantimentos e cobertores armas e cavalos sem cavaleiros você esqueceu onde está o gaio perguntou o príncipe negro Maggie estava tão feliz em vê-lo vivo nenhum gigante consegue atravessar o lago negro mesmo que antigamente eles gostassem de ver o seu reflexo nele não tão fácil não seria venha Maggie vamos perguntar ao fogo disse Farid mas Maggie relutou em sentar a mão de Doria pode ir eu fico com ele disse Minerva e Fenoglio sussurrou vamos não faça essa cara tão preocupada é claro que o rapaz vai acordar novamente você já se esqueceu o que eu te contei a história dele está começando agora mas olhando o rosto pálido de Doria era difícil acreditar o galho onde Farid estava ajoelhado para chamar o fogo era tão largo como a rua diante do jardim de Linor enquanto Maggie se agachava ao seu lado Fenoglio lançou um olhar desconfiado para as crianças lá em cima que sentada nos galhos observavam o gigante que dormia não se atrevam gritou ele apontando para os pinhões em suas mãozinhas o primeiro que jogar um pinhão no gigante vai voar longe eu juro a vocês em algum momento eles vão jogar e então perguntou Farid enquanto colocava com cuidado um pouco de cinzas na pele de madeira da árvore já não sobrava muito mesmo que ele tivesse usado cuidadosamente o que o gigante vai fazer quando acordar e eu sei lá gruniu Fenoglio e lançou um olhar preocupado para baixo espero que a pobre Roxane não tenha que cantar para o gigante dormir o resto da vida o príncipe negro aproximou-se deles Batista tinha que ajudá-lo sem dizer uma palavra eles se sentaram ao lado de Maggie o fogo parecia sonolento naquele dia mesmo que Farid o atraísse e o agradasse demorou infinitamente até que as chamas surgissem das cinzas o gigante começou a cantar ao lar no sono sorrateiro pulou nos joelhos de Farid com um pássaro morto na boca e de repente vieram as imagens dedo empoeirado num pátio rodeado de grandes gaiolas numa delas uma garota chorava Brianna um ser negro estava entre ela e seu pai o íncubo sussurrou Batista Maggie olhou para ele assustada a imagem se desfez na fumaça acinzentada e surgiu outra no coração das chamas Farid segurou a mão de Maggie e Batista praguejou em voz baixa Mo ele estava acorrentado a uma mesa o pífaro estava com ele e o cabeça de víbora seu rosto inchado parecia ainda mais assustador do que Maggie imaginara em seus piores pesadelos sobre a mesa havia couro e papel em branco ele vai encadernar outro livro em branco sussurrou Maggie o que isso significa apavorada olhou para Fenoglio Maggie Farid chamou sua atenção novamente para o fogo das chamas surgiam letras letras que queimavam que formavam palavras que diabos é isso disse Fenoglio quem as escreveu as palavras se afastaram flutuando e desapareceram entre os galhos antes que qualquer um deles pudesse lê-las mas o fogo deu a resposta para a pergunta de Fenoglio um rosto redondo e pálido surgiu entre as chamas os óculos redondos como um segundo par de olhos Orfeu sussurrou Farid as chamas se encolheram elas voltaram para as cinzas como se fossem seu ninho mas algumas palavras de fogo continuavam no ar gaio medo destruiu morte o que significa isso perguntou o príncipe negro essa é uma longa história príncipe respondeu Fenoglio com a voz cansada e temo que o homem errado escreveu seu final 71 o encadernador nenhuma de nós era verdadeira autora seu punho é mais do que a soma dos seus dedos Margaret Atwood o assassino cego dobrar cortar o papel era bom melhor que o da última vez as pontas dos dedos de Mo tateavam as fibras em branco pálido contornavam as beiradas procurando por lembranças e elas vinham enchendo seu coração e a sua mente com mil imagens mais de mil dias esquecidos o cheiro da cola o levava de volta a todos os lugares onde ele estivera sozinho com um livro doente e os movimentos conhecidos da sua mão faziam com que sentisse novamente a alegria que todas as vezes havia sentido quando dera nova vida a um livro e salvara mesmo que por pouco tempo a sua beleza dos pontudos dentes do tempo ele realmente esquecer a paz que sentia quando as mãos faziam seu trabalho dobrar cortar puxar a linha pelo papel Mortimer ali estava ele novamente Mortimer o encadernador para quem uma faca não tinha que ser afiada porque assim era mais fácil matar a quem as palavras não ameaçavam porque o que fazia era apenas costurar-lhe novas roupas você parece não ter pressa Gaio a voz do Pífero o trouxe de volta para a sala das mil janelas não permita Mortimer imagine que o nariz de prata continua dentro do seu livro que ele não passa de uma voz que surge através das letras o Gaio não está aqui as palavras de Orfeu terão que procurá-lo em outro lugar você sabe que vai morrer assim que terminar isso te deixa lento assim não é o Pífero bateu seu punho eluvado com tanta força nas costas do Gaio que ele quase fez um corte nas mãos e o Gaio voltou e imaginou a lâmina que cortava o papel entrando no peito do Pífero Moço obrigou a colocar a faca de lado e pegar mais uma dobra de papel à procura de paz em meio àquele branco colado o Pífero tinha razão ele trabalhava devagar não porém porque tivesse medo da morte mas porque aquele livro não podia ficar pronto jamais e cada movimento servia apenas para trazer de volta aquele a quem as palavras de Orfeu não podiam amarrar Mo já quase não as sentia mais todo o desespero que se havia penetrado em seu coração enquanto estiveram no buraco escuro toda a raiva e a desesperança elas haviam empalidecido como se as suas mãos as tivessem lavado do seu coração mas o que aconteceria se dedo empoeirado e reza não encontrassem o livro em branco o que aconteceria se o íncubo engolisse Briane e o seu pai ficaria então para sempre naquela sala costurando páginas em branco não para sempre Mo você não é imortal ainda bem o pífaro o mataria ele espera por isso desde a primeira vez quando se encontraram no castelo da noite e os menestrés cantariam a morte do gaio não a de Mortimer for chart mas o que aconteceria com reza e a criança que ainda não nascera e com Meg não pense Mortimer corte e dobre em caderno crie tempo mesmo que você ainda não saiba para que ele pode servir reza pode voar para longe quando você estiver morto e encontrar Meg Meg por favor deixe a minha filha viver implorava seu coração as damas brancas eu vou com vocês mas deixem Meg aqui a sua vida está apenas começando mesmo que ela não saiba em que mundo quer vivê-la cortar dobrar encadernar ele imaginava poder ver o rosto de Meg num papel em branco quase podia senti-la ao seu lado como então na câmera do castelo da noite a mesma câmera onde vivera a mãe de Violante Violante eles a haviam jogado num dos buracos Mo sabia exatamente o que lhe daria mais medo lá embaixo que a escuridão lhe tirasse o pouco que ela podia enxergar ela ainda o tocava a filha do Vibora e ele teria gostado tanto de ajudá-la mas o Gaio tinha que adormecer eles haviam acendido quatro tochas não era muita luz mas melhor do que nada as correntes também não facilitavam a tarefa o barulho que elas faziam lhe lembrava cada movimento que ele não estava em sua oficina no jardim de Elinor a porta se abriu então a voz de Orfeu ressoou pela sala vazia esse papel tem muito mais a ver com você como é que aquele idiota do fenoglio foi ter a ideia de transformar o encadernador num ladrão com um sorriso de triunfo ele se deteve diante de Mo distante o suficiente para que a faca não pudesse atingi-lo oh sim Orfeu pensava nisso seu hálito tinha um cheiro adocicado como sempre você deveria saber que dedo empoeirado iria te entregar em algum momento ele entrega todo mundo acredite em mim eu sei do que eu estou falando é o seu melhor papel mas imagino que você não tenha como escolher o seu ajudante Mo pegou o couro destinado à encadernação era levemente avermelhado como do primeiro livro oh você não fala mais comigo bom é compreensível Orfeu nunca parecera tão feliz deixe-o trabalhar olho duplo ou devo dizer ao cabeça de vibra que ele vai ter que ficar mais tempo em sua pele ardida porque você gosta de jogar conversa fora a voz do pífaro soava mais tensa do que de costume Orfeu não fizer amigos não esqueça que o seu senhor abandonará em breve essa pele graças a mim pífaro respondeu ele com a voz entediada se bem me lembro as suas artes de convencimento impressionaram muito pouco o nosso amigo encadenador ah os dois brigavam pelo melhor lugar ao lado do víbora por enquanto era Orfeu quem tinha as melhores cartas mas talvez isso pudesse mudar do que você está falando Orfeu disse Moça em tirar os olhos do seu trabalho ele sentiu o sabor da vingança doce em sua boca o cabeça de víbora deve agradecer apenas ao pífaro foram os seus homens que me prenderam eu fui descuidado caí diretamente em suas mãos você não teve absolutamente nada a ver com isso o que? os dedos de Orfeu seguraram irritados os seus óculos exatamente isso que eu vou contar ao cabeça de víbora assim que ele acordar Mo cortava o couro e imaginava que cortava a teia que Orfeu havia tecido ao seu redor o pífaro entrefechou os olhos como se pudesse enxergar melhor o jogo que o gaio estava jogando o gaio não está aqui pífaro pensou Mo mas como você pode saber cuidado encadernador Orfeu deu um passo desengonçado na direção dele sua voz quase se precipitou se você usar a sua língua encantada para espalhar mentiras a meu respeito mando cortá-la na mesma hora ah é? e quem vai cortá-la? Mo olhou para o pífaro eu não quero ver a minha filha nesse castelo disse ele em voz baixa não quero que ninguém procure por ela quando o gaio estiver morto o pífaro respondeu ao seu olhar e sorriu prometido o gaio nunca teve uma filha disse ele e a sua língua vai permanecer com ele desde que falha as palavras certas Orfeu mordeu os lábios com tanta força que eles ficaram pálidos como a sua pele então deu um passo na direção de Mo vou escrever novas palavras sussurrou em seu ouvido palavras que farão você se contorcer como um verme no anzol escreva o que você quiser respondeu Mo e cortou novamente o couro o encadernador não sentiria as palavras 72 tantas lágrimas desde o início dos tempos criança eu pensava que a dor significava não ser amado a dor significava que eu estava amando Louise Gluck First Memory ela estava chorando Jacopo nunca havia ouvido a sua mãe chorar nem mesmo quando trouxeram seu pai morto da floresta ele mesmo também não havia chorado naquela ocasião mas agora era diferente deveria chamar por ela ele se ajoelhou na beirada do buraco e olhou para a escuridão lá embaixo não conseguia vê-la apenas ouvi-la o choro era horrível dava-lhe medo sua mãe não chorava sua mãe era sempre forte sempre orgulhosa ela não o pegava no colo como Briana Briana o abraçava até quando ele era cruel com ela porque você se parece com seu pai dizia a criada na cozinha Briana estava apaixonada pelo seu pai ainda é apaixonada por ele ela carregava uma moeda com seu retrato na bolsa do seu cinto e às vezes a beijava em segredo e escrevia o seu nome nos muros ela o escrevia no ar e no pó como era burra os soluços lá embaixo tornaram-se mais fortes e Jacopo colocou as mãos sobre os ouvidos parecia que a sua mãe se quebrava em mil pedaços lá embaixo pedaços tão pequenos que não seria possível juntá-los novamente mas ele a queria ao seu lado o teu avô vai te levar com ele diziam os criados para o castelo da noite para que você brinque com seu filho mas Jacopo não queria ir para o castelo da noite ele queria voltar para a ombra ali era o seu castelo além disso o seu avô lhe dava medo ele fedia e arfava e a sua pele era tão esponjosa que dava a impressão de poder furá-la com os dedos lá embaixo estava tudo certamente molhado de lágrimas a impressão era que em breve ela iria se afogar nelas era de esperar que ela estivesse tão triste lá embaixo pois ali não havia livro algum para ler a sua mãe era infeliz sem livros não havia nada que ela amasse tanto ela os amava muito mais do que a ele mas não importava mesmo assim o olho duplo não podia casar com ela Jacopo odiava o olho duplo sua voz parecia açúcar derretido sobre a pele do gaio ele gostava e do dançarino de fogo mas em breve os dois estariam mortos Orfeu daria o dançarino de fogo como comida para o íncubo e o gaio arrancaria a sua pele assim que ele terminasse o novo livro seu avô o fizera presenciar uma vez como tiraram a pele de um homem Jacopo se escondera dos seus gritos no canto mais escuro do seu coração mas até lá ele os ouvira silêncio sua mãe já não chorava teria ela morrido de tanto chorar? os guardas nem prestaram atenção quando ele se inclinou profundamente pelo buraco negro mãe? a palavra não saia facilmente dos seus lábios aliás ele nunca a chamava assim ele a chamava de a feia mas agora ela tinha chorado Jacopo? ela ainda estava viva o gaio está morto? ainda não está encadernando um livro onde está Briana? na gaiola ele tinha ciúmes de Briana a mãe gostava mais dela do que dele Briana podia dormir no quarto com a sua mãe e ela falava muito mais com a criada do que com ele mas Briana o consolava quando ele se machucava ou quando os homens do pardal faziam piadas com seu pai morto e ela era muito bonita você sabe o que eles querem fazer comigo? a voz da sua mãe soava diferente ela tinha medo ele nunca havia presenciado que ela tivesse medo se ao menos pudesse ajudá-la a subir como fizeram o dançarino do fogo com o gaio Orfeu ele começou a falar mas um dos guardas o puxou pela nuca acabou o papo furado disse ele desapareça Jacopo tentou se libertar mas sem sucesso deixe ela sair gritou para o soldado ele batia com os punhos quanto o peito encoraçado deixe ela sair imediatamente mas o soldado se limitava a rir veja só esse aí disse para o outro guarda tenha cuidado senão em breve quem vai estar preso aí no buraco é você seu anão o seu avô tem um filho agora e o neto não tem muita importância na realidade nenhuma já que se trata do garoto de Cosme e sua mãe se amigou com o gaio ele empurrou Jacopo tão rudemente que o garoto caiu e Jacopo desejou poder fazer sair chamas de suas mãos como dançarino de fogo ou poder matar a todos com uma espada como fizer o gaio com tantos deles Jacopo ele ouviu sua mãe chamar lá embaixo mas quando quis voltar para a beira do buraco os soldados se colocaram em seu caminho suma de uma vez ordenou-lhe um dos soldados ou direi ao olho duplo para que ele te deje almoço ao íncubo você certamente não é nem de perto tão suculento como encadenador que está reservado para ele Jacopo deu um chute em seu joelho com tanta força e fugiu antes que os outros guardas pudessem agarrá-lo os corredores dos quais ele corria aos tropeções eram tão escuros que enxergava mil monstros em suas sombras era muito melhor quando o fogo queimava em todas as paredes do castelo tão melhor para onde? para onde poderia ir? para a câmara onde o haviam prendido com a sua mãe? não ali havia besouros que entravam nas narinas e nos ouvidos das pessoas Orfeu os mandara para lá ele mesmo dissera e rira Jacopo já mudara de roupa três vezes para livrar-se deles mas continuava sentindo-os em todos os lugares talvez devesse ir até a gaiola onde estava Brianna mas não lá estava o íncubo Jacopo sentou no chão de pedra e escondeu o rosto entre as mãos ele queria que todos fossem para o inferno Orfeu e o Pífaro e o seu avô ele queria ser como o gaio ou como o príncipe negro para poder matar todos eles todos eles para que perdessem o sorriso então ele sentaria no trono de Ombra e atacaria o castelo da noite assim como fizeram seu pai sim ele o conquistaria e mandaria toda a prata para Ombra e os menestrés cantariam canções sobre ele ele mandaria que fizessem apresentações no castelo todos os dias apenas para ele e o dançarino de fogo escreveria o seu nome no céu e a sua mãe se curvaria diante dele e se casaria com uma mulher tão bonita como Brianna e ele via tudo muito claramente diante de si enquanto estava ali sentado na escuridão que protegia os olhos do seu avô ele via tudo tão claramente como as ilustrações que Bálbulos fizera para ele um livro sobre ele Jacopo um livro tão rico como aquele sobre o gaio não vazio ou podre como Jacopo levantou a cabeça o livro em branco sim por que não assim ele perderia rapidamente o sorriso do seu rosto Jacopo se levantou seria muito fácil seu avô apenas não poderia perceber imediatamente que ele havia desaparecido melhor ele o trocaria por outro mas por qual ele abraçou seus joelhos trêmulos Orfeu mandara levar embora os seus livros e os da sua mãe haviam desaparecido também mas havia mais livros naquele castelo livros doentes doentes como o livro do seu avô na câmara onde haviam prendido o gaio era um longo caminho até lá e Jacopo perdeu-se algumas vezes mas no final o cheiro de mofo lhe indicou o caminho o mesmo cheiro que rodeava o seu avô e o rastro de fuligem quase invisível sobre a luz da sua tocha com o qual o dançarino de fogo entregar o gaio por que ele fizer aquilo em troca de prata como pássaro tisnado o que ele queria comprar com aquilo um castelo uma mulher um cavalo confie nos seus amigos ainda menos do que nos seus inimigos Jacopo assim lhe ensinaram seu avô não existem amigos não para um príncipe antes o seu avô costumava conversar com ele mas isso fora havia muito tempo agora ele tem um filho Jacopo pegou um livro que não era grande demais o livro em branco também não era muito grande e escondeu debaixo da sua veste havia dois guardas diante da câmara do seu avô ele voltara do seu encontro com o gaio então será que ele já o matara? não o novo livro com certeza ainda não estava pronto algo assim levava tempo e ele sabia por causa de bálbulos mas quando estivesse pronto e seu avô faria com que o gaio gritasse e a sua mãe teria que casar com o olho duplo ou continuar ali no buraco até que se quebrassem pedacinhos e ele teria que ir junto para o castelo da noite Jacopo ajeitou suas roupas e limpou as lágrimas do rosto ele não as percebera elas faziam com que tudo parecesse desfocado os guardas e o fogo de suas tochas burrice as lágrimas eram uma burrice eu quero falar com meu avô eles trocaram um sorriso sarcástico o gaio mataria todos eles todos eles ele está dormindo suma ele não consegue dormir seu idiota a voz de Jacopo tornou-se aguda alguns meses atrás ele teria chutado o chão mas ele aprendera que não era algo muito eficiente foi o polegar que me mandou eu devo dar a ele o seu remédio para dormir os guardas trocaram um olhar inseguro por sorte ele era mais esperto do que todos eles muito mais esperto está bem pode entrar rosnou um deles mas ai de você se estiver pensando em encher os ouvidos dele por causa da sua mãe eu vou te jogar com minhas próprias mãos lá no buraco com ela entendeu você está morto pensou Jacopo ao passar por ele morto 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 você ainda não sabe oh sim aquilo era muito bom o que você quer seu avô estava sentado na cama dois criados ao seu lado lavando as suas pernas com sangue de fada seus olhos estavam pesados por causa do suco de papoula que ele bebia antes de dormir e por que ele não poderia dormir o gaio estava preso e encadernava a morte novamente em um livro o que você vai fazer com o gaio quando ele terminar Jacopo sabia muito bem que histórias seu avô gostava de contar o cabeça de víbora riu e mandou os criados embora com o aceno com mil reverências eles foram se afastando em direção à porta talvez você tenha puxado a mim mesmo que você se pareça com seu pai fisicamente o cabeça de víbora deitou-se de lado gemendo o que você faria com ele primeiro sua língua já estava tão pesada como suas pálpebras eu não sei arrancar suas unhas Jacopo sentou-se na cama ali estava a almofada que o cabeça de víbora sempre levava consigo para amparar a sua carne doente diziam mas Jacopo sabia que não era isso ele já vira muitas vezes o seu avô colocar a mão debaixo do tecido pesado para sentir o couro com os dedos uma vez ele inclusive chegar a dar uma olhada na capa ensanguentada ninguém prestava atenção no que uma criança via nem mesmo cabeça de víbora que não confiava em ninguém além dele mesmo as unhas oh isso é bem doloroso sim espero que o meu filho tenha ideias parecidas quando tiver a sua idade apesar de que para que eu vou precisar de um filho se eu sou imortal é o que eu me pergunto muitas vezes para que eu preciso de uma mulher ou filhas as palavras tornaram-se quase incompreensíveis o cabeça de víbora abriu a boca e ouviu-se um ronco suas pálpebras de lagarto se fecharam e a mão esquerda cravou suas garras na almofada onde a morte se escondia mas Jacopo tinha mãos pequenas e finas elas não pareciam com as mãos do seu avô e com cuidado ele abriu as fitas que fechavam o pano colocou os dedos no interior da almofada e puxou o livro para fora o livro em branco apesar de que na verdade deveria ser chamado de o livro vermelho seu avô virou a cabeça e afou adormecido Jacopo tirou de debaixo da sua veste o livro que pegara da câmera dos livros doentes e trocou com seu gêmeo avermelhado o meu avô está dormindo disse ele para os guardas ao sair da câmera e pobres de vocês se o acordarem ele mandará arrancar as suas unhas 73 o íncubo o que pode temer aquele que não teme a morte Frendrich Schiller os bandoleiros reza reza foi embora voando para a sala das mil janelas para a língua encantada reza o pássaro não vai te abandonar nunca mais avisar a líder empurada mas mesmo assim ela colocara as sementes na boca ele tivera dificuldade em tirá-la da câmera antes que o príncipe de prata voltasse o desespero em seu rosto cortara o seu coração eles não haviam encontrado o livro em branco e ambos sabiam o que isso significava em vez do cabeça de vibra morreria o gaio pelas mãos do pífaro ou do polegar ou pelas damas brancas por ele não ter conseguido pagar o preço que a morte exigiria em troca da sua vida reza voar até ele apenas para que língua encantada não estivesse sozinho ao morrer ou será que ele ainda esperava que acontecesse um milagre talvez dedo empoeirado não lhe contara que a morte iria buscá-lo também e depois a filha dela se você não encontrar o livro sussurrara-lhe língua encantada antes de mandá-lo colocar um rastro de fogo para o pífaro então tentemos ao menos salvar as nossas filhas nossas filhas onde encontrar Brianna tendo emporado sabia mas como poderia proteger Meg do pífaro ou mesmo das damas brancas é claro que os homens do pífaro tentaram prendê-lo depois de haver-lhes indicado o caminho até o gaio mas era fácil enganá-los eles ainda estavam procurando por ele mas a escuridão no castelo não fazia bem para os olhos do cabeça de víbora ela escondiu os seus inimigos também Orfeu parecia muito seguro do que seu cão negro seria suficiente para vigiar Brianna duas tochas queimavam o lado da gaiola onde ela estava tão encolhida que realmente parecia um pássaro preso mas não havia nenhum soldado tomando conta dela o guardião verdadeiro se escondia em algum lugar nas sombras ali onde a luz das tochas não alcançavam como teria Orfeu conseguido amansá-lo não esqueça que ele o leu para fora de um livro dissera a língua encantada e era um livro infantil apesar de que eu não tenho muita certeza se por causa disso o fenoglio fez com que o íncubo fosse menos assustador mas ele é feito de palavras e eu tenho certeza que foi também com palavras que Orfeu domesticou apenas algumas palavras modificadas algumas frases sutilmente retorcidas e o horror da noite se transforma num cão obediente mas língua encantada pensara Dedo Empurado você esqueceu que aparentemente nesse mundo tudo é feito de palavras ele tinha uma única certeza aquele íncubo não era menos perigoso ao contrário ele ainda era mais sombrio que o que haviam encontrado na floresta sem caminhos ele não conseguiria como fizera com seus congêneres espantá-lo com pó de fadas e fogo o cão de Orfeu era feito com tecido muito mais negro pena você não ter perguntado as damas brancas pelo seu nome Dedo Empurado pensou enquanto se encaminhava devagar e furtivamente para a gaiola não é o que dizem as canções que essa é a única forma de matar um íncubo então era isso que ele tinha que fazer deveria apagá-lo para que Orfeu não pudesse chamá-lo de volta esqueça as canções Dedo Empurado pensou ele enquanto olhava em volta escreva a sua própria canção assim como o gaio também tem que fazer agora seus sussurros despertaram as tochas como se quisessem cumprimentá-lo cansadas da escuridão que as rodeava e Brianna levantou a cabeça como ela era bonita tão bonita como a sua mãe Dedo Empurado olhou em volta novamente esperando que a escuridão começasse a se mexer onde estaria ele ele ouviu um rescolegar sentiu uma respiração fria ofegante como a de um enorme cão a sua esquerda cresciam as sombras e se tornavam mais escuras que a escuridão seu coração começou a bater dolorosamente rápido ah então o medo ainda estava ali mesmo que ele raramente o sentisse Brianna ficou de pé e deu um passo para trás até apoiar as costas na grade no muro atrás dela um pavão desenhado abria sua cauda vai embora sussurrou ela por favor ele vai te devorar vai embora era uma ideia era uma ideia atraente mas ele tivera duas filhas e agora ele só tinha essa e queria mantê-la com ele não para sempre mas talvez por alguns anos tempo precioso tempo fosse lá o que significasse sentiu frio as suas costas terrivelmente frio dedo emperado chamou o fogo e se envolveu em seu calor mas as chamas se encolheram assustadas e se apagaram deixando-o sozinho com a sombra por favor por favor vá embora implorava a voz de Brianna e o amor que havia nela e que normalmente ela escondia tão bem o aquecia melhor do que poderia ter feito o fogo mais uma vez ele chamou o fogo com mais força do que normalmente lembrou-lhe que eram irmãos inseparáveis as chamas lambiam reticentes o chão trêmulas como se soprasse um vento frio mas elas queimavam e o íncubo deu um passo para trás e olhou para ele sim era verdade o que diziam as canções sobre ele e sua espécie tinha que ser verdade que eles não eram feitos de nada além de escuridão de maldade para a qual não se havia esquecimento e perdão até que eles se apagassem consumindo-se a si mesmos levando consigo tudo o que havia sido um dia os olhos se mantinham fixos nele olhos vermelhos no meio da escuridão selvagens e insensíveis ao mesmo tempo perdidos em si mesmo sem ontem ou amanhã sem luz ou calor presos na própria frieza em sua fria maldade dedo empoerado sentiu fogo à sua volta como uma pele que aquecia ele quase lhe queimava a pele mas era sua única proteção contra os olhos sombrios e a boca esfomeada que se abria e gritava tanto que Brianna caiu de joelhos colocando as mãos sobre os ouvidos o íncubo esticou sua mão escura em direção ao fogo afundou-a dentro dele até que ela se bilou e dedo empoerado imaginou poder reconhecer em meio àquela escuridão um rosto um rosto que ele nunca esquecera seria possível teria Orfeu visto a mesma coisa e domesticado seu cão sombrio chamado pelo seu nome esquecido ou teria ele lhe dado esse nome trazendo com o íncubo aquele a quem língua encantada enviara para a morte Brianna chorava atrás dele dedo empoerado a sentia tremer através das grades mas ele mesmo não sentia mais o medo ele estava apenas agradecido agradecido por aquele momento agradecido por esse novo encontro tomara que fosse o último olhe só olhe quem está aí disse ele em voz baixa enquanto o choro de Brianna se extinguia atrás dele você se lembra de si mesmo em meio a toda a sua escuridão você se lembra da faca e das costas do garoto tão magro e tão desprotegido você se lembra do barulho que meu coração fez ao se quebrar o íncubo olhava fixamente para ele e dedo empoerado deu um passo em sua direção sempre vestido em suas chamas chamas que queimavam cada vez mais forte alimentadas por toda aquela dor que ele chamava de volta todo aquele desespero fora daqui basta disse e pronunciou um nome tão alto que ele penetrou até o coração de toda a escuridão vá embora por toda a eternidade o rosto tornou-se mais definido o pequeno rosto de raposa que ele temera tanto em algum momento e dedo empoerado deixou que as chamas mordessem o frio deixou que elas entrassem na escuridão como espadas que escreviam o nome de basta e o íncobo gritou novamente os olhos de repente cheios de lembranças ele gritava gritava enquanto o seu corpo se desfazia feito tinta ele escorreu pelas sombras desapareceu na fumaça ficou apenas o frio mas ele também foi comido pelo fogo e dedo empoerado caiu de joelhos e sentiu que a dor o abandonava a dor que havia sobrevivido até mesmo a morte e desejou ter Farid ao seu lado ele desejou com tanta força que por alguns momentos esqueceu onde estava pai o sussurro de Brianna chegava até ele através do fogo será que ela já o chamara assim alguma vez sim antigamente mas teria sido ele então a mesma pessoa as grades da gaiola se abriram sobre a força de suas mãos quentes ele não se atrevia a tocar Brianna tão forte sentiu o poder do fogo dentro dele passos se aproximaram passos pesados com pressa os gritos do íncobo os haviam chamado até ali mas a escuridão engoliu o dedo empoeirado e Brianna antes que os soldados pudessem chegar até as gaiolas procurando em vão pelo guarda negro 74 a outra página arrancou uma página do livro e a rasgou ao meio depois um capítulo em pouco tempo não restava nada senão tiras de palavras derramadas feito lixo entre as suas pernas e em toda a sua volta de que adiantavam as palavras dessa vez ela o disse em voz alta para sua sala iluminada de laranja de que servem as palavras Marcos Zusak a menina que roubava livros o príncipe negro continuava com Roxane ela teve que imobilizar sua perna ferida de modo que ele pudesse andar andar até o castelo no lago nós temos tempo disse Maggie para ele mesmo que o seu coração tivesse muita pressa certamente Mo precisaria de tanto tempo para esse livro em branco como precisaram no castelo da noite o príncipe negro queria partir com quase todos os seus homens para apoiar o Gaio mas sem Elinor e sem Maggie eu tive que prometer ao seu pai que você e a sua mãe permaneceriam num lugar seguro dissera para ele no caso da sua mãe eu já não tive como manter minha promessa então quero fazê-lo ao menos com você você fez a ele a mesma promessa? não ela não fizera e por isso ela queria ir junto mesmo que quase cortasse o seu coração deixar Dori ali sozinho ele ainda não despertara mas Darius conversaria com ele e Elinor e ela voltaria ou não? Farid iria com ela ele poderia chamar o fogo quando esfriasse no caminho e ela roubar um pouco da carne seca e encher a um dos odres de Batista com água como o príncipe negro poderia pensar que ela ficaria ali depois de haver visto as palavras no fogo como ele poderia pensar que ela deixaria seu pai morrer como se aquela fosse uma outra história mas Maggie o príncipe negro não sabe nada das palavras Fenoglio dissera para ela e sabe muito menos ainda dos planos de Orfeu mas Fenoglio sabia e mesmo assim da mesma forma que o príncipe ele não queria que ela fosse você quer ficar na mesma situação que a sua mãe? ninguém sabe onde ela está não você deve ficar nós vamos ajudar o seu pai do nosso jeito eu escreverei dia e noite eu prometo a você mas se você não estiver aqui para ler então de que nos servirá tudo isso? ficar ali esperar não ela sentia muito ela iria escondida como reza e não iria se perder já esperar há tempo demais Darius poderia ler caso Fenoglio escrevesse alguma coisa ele teria lido sem problemas o gigante para lá também e as crianças tinham Batista e Elinor Roxane e Fenoglio para cuidar delas mas Moa estava sozinho tão sozinho ele precisava dela ele sempre precisou dela Elinor roncava baixinho Darius dormia ao seu lado entre as crianças de Minerva Maggie tentava se movimentar o mais silenciosamente possível o mais silenciosamente que a estrutura do ninho permitia pegou seu casaco seus sapatos sua mochila que ainda lhe lembrava o outro mundo você está pronta? Farid estava parado diante da porta redonda vai amanhecer em breve Maggie concordou e se virou evitando o olhar de Farid os olhos tão abertos como os de uma criança uma dama branca junto aos que dormiam olhava para Maggie ela tinha um giz na mão um giz curto e gasto e estendeu a Farid uma das velas que Elinor trouxera de ombra Farid se aproximou feito um sonâmbulo e acendeu o pavio com um sussurro a dama branca afundou o giz nas chamas e começou a escrever sobre a folha de papel onde Maggie depois de o gigante ter levado o fenoglio com ele tentara escrever em vão um final feliz para o seu pai a dama branca escrevia e escrevia enquanto Minerva em seu sono sussurrava o nome do seu marido e Elinor se virava para o outro lado ao mesmo tempo que Despina colocava o braço sobre seu irmão e o vento passava pelas paredes do ninho quase apagando a vela então ela se levantou olhou mais uma vez para Maggie e desapareceu como se o vento a tivesse levado consigo Farid respirou aliviado quando ela foi embora e encostou seu rosto no cabelo de Maggie Maggie porém o empurrou para o lado e se inclinou sobre a folha na qual a dama branca havia escrito você consegue ler? sussurrou Farid Maggie assentiu com a cabeça vá até o príncipe negro e diga a ele que ele pode poupar a sua perna disse ela em voz baixa nós vamos todos ficar aqui a canção sobre o gaio já foi escrita 75 o livro está certo disse Mileide e virou-se para a ave amanhã você traz o livro qual? como assim? por acaso há mais de um? Ian Armstrong Whittington não era fácil obrigar as próprias mãos a trabalhar mais devagar quando elas amavam tanto aquilo que faziam os olhos de Moore ardiam por causa da pouca luz seus tornozelos estavam feridos por causa das pesadas correntes mas mesmo assim ele estava estranhamente alegre como se não fosse a morte do cabeça de Vibro que estivesse encadernando mas o próprio tempo e com ele todas as preocupações pelo futuro toda a dor do passado até que restasse apenas o agora esse momento no papel e no couro que as suas mãos acariciavam assim que eu tiver libertado Brianna virei com o fogo te ajudar assim prometeu a dedo empoeirado antes de deixá-lo sozinho para assumir mais uma vez o papel de traidor e o livro em branco acrescentar a ele eu trarei também mas não fora dedo empoeirado e sim reza quem viera o coração de Moore quase parara de bater ao ver a andorinha passar voando pela porta um dos guardas apontar a barista em sua direção mas ela se esquivara da flecha e Moore tirou de seu ombro uma pena marrom eles não haviam encontrado o livro foi o seu primeiro pensamento quando a andorinha pousou numa viga acima dele seja como for ele estava contente em tê-la ao seu lado o pífaro se apoiava numa coluna e seguia cada movimento com os olhos ele pretendia ficar duas semanas sem dormir ou achava que aquele livro poderia ser encadernado em um dia Moore colocou a faca de lado e esfregou os olhos cansados a andorinha abriu as asas como se acenasse para ele e Moore abaixou rapidamente a cabeça para que o pífaro não a percebesse mas ele levantou o olhar novamente quando o nariz de prata praguejou o fogo brotava pelas paredes aquilo só podia significar uma coisa Brianna estava livre por que você está sorrindo Gaio o pífaro se aproximou e lhe deu um soco no estômago que fez com que ele se curvasse e com que a andorinha sobre ele soltasse um piado você acha que o seu amigo de fogo vai voltar e reparar a sua traição disse o nariz de prata pra ele não comemore cedo demais dessa vez eu vou cortar a sua cabeça vamos ver se sem ela ele vai conseguir voltar dos mortos o Gaio tinha tanta vontade de enfiar a faca no seu peito sem coração mas Moore mandou embora novamente o que você está esperando perguntou o Gaio pelo livro em branco vocês nunca vão encontrá-lo bom então por que eu tenho que continuar lutando perguntou Moore como resposta sem o livro eu estou morto e a minha filha também Maggie somente devido ao medo que sentia por ela é que o encadernador e o Gaio eram um só a porta se abriu e uma pequena figura entrou na sala iluminada pelo fogo Jacopo com passos curtos ele se aproximou de Moore será que ele queria contar ao Gaio algo sobre sua mãe ou viria ele amando do seu avô para ver a quantas andava o livro o filho de Violante parou bem perto de Moore mas seu olhar se dirigia ao Pífaro ele vai terminar logo? perguntou se você não o distrair respondeu o nariz de prata e foi até a mesa onde a criada lhe servira vinho e um prato com peixe frio Jacopo tirou um livro de dentro da sua veste ele estava envolto em um pano colorido eu quero que o Gaio cure esse livro para mim é o meu livro preferido ele o abriu e quase esqueceu de respirar páginas embebidas em sangue Jacopo olhou para ele o seu livro preferido existe apenas um livro com o qual ele tem que se preocupar e agora desapareça o Pífaro encheu a sua caneca de vinho diga na cozinha que me tragam mais carne e vinho eu só quero que ele dê uma olhada a voz de Jacopo soou manhosa como sempre o meu avô deixou pergunte a ele se você quiser ele empurrou para a mão giz um giz curto e gasto fácil de se esconder na mão aquilo era muito melhor do que a faca muito melhor o Pífaro enfiou um pedaço de carne na boca e a engoliu com a ajuda do vinho você está mentindo disse ele o seu avô já te contou o que eu faço com os mentirosos não o que? Jacopo levantou o queixo assim como fazia sua mãe e deu um passo na direção do nariz de prata o Pífaro limpou com um lenço branco a gordura das mãos e sorriu Mo envolveu o giz com os dedos e abriu o livro em branco antes de qualquer coisa eu corto fora a língua deles disse o Pífaro Jacopo deu mais um passo na direção dele a é? coração os dedos de Mo tremiam a cada letra é sem língua é bem mais difícil mentir disse o Pífaro apesar de que espere uma vez eu conheci um mendigo mudo que me enganou com as suas mentiras ele falava com os dedos e daí? o Pífaro riu eu cortei os seus dedos um depois do outro olhe para cima Mo senão ele vai perceber que você está escrevendo sangue apenas mais uma palavra uma única o Pífaro olhou para ele do outro lado ele olhou para o livro aberto Mo escondeu o giz na sua mão a andorinha abriu as asas ela queria ajudá-lo não reza mas o pássaro voou sobre a cabeça do Pífaro eu já vi esse pássaro disse Jacopo na câmera do meu avô é mesmo? o Pífaro olhou para o friso onde a andorinha pousara e pegou a balista de um dos soldados não reza voe apenas mais uma palavra mas Mo não conseguia enxergar nada além do pequeno pássaro o Pífaro atirou e a andorinha saiu voando a flecha passou por ela sem acertá-la e ela voou bem na cara do Pífaro escreva Mo ele pressionou o giz no papel ensanguentado o Pífaro tentou apanhar a andorinha seu nariz de prata escorregou morte 76 a noite branca o pobre imperador mal conseguia respirar era como se algo estivesse oprimindo o seu peito ele abriu os olhos e viu que era a morte e ao redor das pregas das cortinas da cama surgiram estranhas cabeças algumas horríveis outras tão agradáveis e suaves eram as boas e más ações do imperador que o contemplavam agora que a morte jazia sobre o seu coração Hans Christian Andersen o Rochenol o cabeça de víbora sentia frio ele sentia frio mesmo dormindo apesar de pressionar com força a almofada contra o peito ferido a almofada onde estava o livro que o protegia do frio eterno nem mesmo os seus sonhos pesados de papoula podiam esquentá-lo agora sonhos com as torturas que infligiria o gaio no passado seus sonhos naquele castelo haviam sido de amor mas não era melhor assim não tinha o amor que ele encontrara naquele castelo o torturado afinal da mesma forma que a carne putrefata oh que frio até mesmo seus sonhos pareciam cobertos de gelo sonhos de tortura sonhos de amor ele abriu os olhos e as paredes com desenhos olhavam para ele com olhos da mãe de violante maldito suco de papoula maldito castelo e por que o fogo havia voltado o cabeça de víbora gemeu e esfregou os olhos com as mãos mas as chamas pareciam queimar até mesmo sobre as suas pálpebras vermelho vermelho e dourado a luz fina como lâminas e do fogo viam os sussurros os sussurros que ele temera desde a primeira vez que os ouvira ao lado de um homem agonizante tremendo ele olhou através dos seus dedos inchados não não podia ser devia ser a papoula que provocava aquele espelhismo ele viu quatro delas ao redor da sua cama brancas como a neve não ainda mais brancas e elas sussurravam o nome com o qual ele havia nascido de novo e de novo como se quisessem lembrar-lhe que nem sempre ele carregara a pele de uma víbora era o suco da papoula apenas o suco da papoula o cabeça de víbora colocou uma mão trêmula dentro da almofada queria tirar o livro mostrá-lo a elas mas elas já afundavam seus dedos brancos em seu peito como elas olhavam para ele com os olhos de todos os mortos que eles lhes mandaram então elas sussurraram mais uma vez o seu nome e o seu coração parou de bater 77 fim consegui exclamou Deus e olhando para o pardal apontou com um dedo para um milagre que desaparecia consegui eu fiz uma andorinha Ted Hughes How Sparrow Saved the Birds a dama branca apareceu assim que Mo fechou novamente o livro ensanguentado ao vê-la o pífaro esqueceu a andorinha e o filho de violante se escondeu atrás da mesa onde Mo estava acorrentado mas essa filha da morte não viera para buscar o gaio ela viera para libertá-lo e Reza viu o alívio no rosto de Mo ele esqueceu tudo naquele momento Reza viu isso também talvez ele esperasse por um instante que a história estivesse finalmente chegado ao fim mas o pífaro não havia morrido juntamente com seu senhor por alguns momentos o medo o paralisou mas quando a dama branca desapareceu ela levou o medo consigo e Reza abriu novamente as asas ela cuspiu as sementes enquanto voava em direção ao pífaro para ter novamente mãos que a ajudassem pés que pudessem caminhar mas o pássaro não queria ir embora e eram garras com as quais ela pousou sobre o chão de pedra bem ao lado dos dois homens Mo olhou apavorado para ela e antes que Reza pudesse perceber em que situação perigosa o colocara o pífaro já pegaram as correntes que prendiam Mo à mesa ele caiu de joelhos quando o pífaro as puxou a faca na mão com a qual havia cortado o papel mas o que poderia fazer a faca de um encadernador contra a espada ou uma balista Reza voou desesperada para cima da mesa ela tentava cuspir para fora uma possível semente que tivesse ficado debaixo de sua língua mas a sua prisão de penas não queria libertá-la e o pífaro puxou mais uma vez as correntes de Mo o seu anjo pálido se despediu rapidamente dessa vez disse ele com sarcasmo por que ele não te libertou das correntes mas não se preocupe vamos te dar tanto tempo para morrer que as suas amigas brancas voltarão muito em breve e agora volte ao trabalho Mo se levantou com dificuldade e por que eu deveria perguntou ele e empurrou ao pífaro o livro em branco o seu senhor não vai mais precisar de um segundo livro somente por isso é que a dama branca esteve aqui eu escrevi no livro as três palavras veja você mesmo cabeça de víbora está morto o pífaro olhou fixamente para a encadernação ensanguentada então lançou um olhar debaixo da mesa onde Jacopo se encolhia feito um animal assustado é mesmo? disse ele e puxou a espada bom, se é assim eu não tenho nada contra a imortalidade então, como eu ia dizendo volte ao trabalho seus soldados começaram a murmurar fiquem quietos ordenou o pífaro e fez um sinal com a sua mão enluvada a um deles você vá até o cabeça de víbora e diga a ele que o gaio afirma que ele está morto o soldado saiu rapidamente os outros olhavam para ele com olhos assustados o pífaro porém colocou a ponta da sua espada sobre o peito de Mo não estou vendo você trabalhar Mo se afastou tanto quanto permitiu as correntes a faca na mão não haverá um segundo livro nem um livro em branco mais Jacobo dê um jeito de sair daqui vá embora daqui vá até sua mãe diga a ela que tudo vai ficar bem Jacobo saiu de debaixo da mesa e foi embora correndo o pífaro nem olhou para ele quando cabeça de víbora teve seu filho eu lhe aconselhei que mandasse matar o pequeno bastardo de Cosme disse ele olhando para o livro em branco mas ele não quis me ouvir burrice dele o soldado que ele mandara até o cabeça de víbora voltou quase sem ar tropeçando para dentro do salão escuro o gaio está dizendo a verdade sussurrou ele o cabeça de víbora está morto as damas brancas estão em todos os lugares os outros soldados deixaram cair as balistas deixe-nos voltar para a ombra senhor gaguejou um deles esse castelo está amaldiçoado nós podemos levar o gaio junto uma boa ideia disse o pífaro e sorriu não Reza voajou novamente em direção ao seu rosto e arrancou com o bico com o sorriso de seus lábios era o pássaro quem o fazia ou era ela ela ouviu Mo gritar quando o pífaro atacou com a espada a lâmina fez um corte profundo em sua asa ela caiu e de repente tinha outra vez membros humanos como se o pífaro tivesse cortado o pássaro para fora dela o pífaro olhava incrédulo mas quando ele levantou a espada Mo afundou a faca em seu peito bem fundo atravessando um valioso tecido com o qual o nariz de prata gostava de se vestir com que assombro ele olhava para Mo ao morrer mas os seus soldados ainda estavam lá Mo tirou do pífaro a espada e os afastou para longe da andorinha mas eram muitos e Mo ainda estava acorrentado à mesa e rapidamente havia sangue por todos os lugares em seu peito em suas mãos e em seu braço era seu sangue eles o matariam e mais uma vez não lhe restaria nada além de olhar como tantas as vezes eles já fizeram naquela história mas de repente o fogo devorou as correntes e dedo empoirado surgiu protetoramente ao seu lado a Marta sobre o ombro ao seu lado estava Jacopo cujo rosto lembrava tanto as estátuas do seu pai morto ela também está morta? ele ouviu Jacopo perguntar a ele enquanto os soldados fugiam gritando do fogo não ele ouviu o dedo empoirado responder apenas o seu braço está ferido mas ela era um pássaro disse Jacopo sim era a voz de Mo não parece uma boa história? de repente ficou tudo muito quieto na grande sala ninguém mais lutava ninguém mais gritava apenas o creptar do fogo que falava com o dedo empoirado Mo se ajoelhou ao lado dela havia sangue por todos os lados mas ele estava vivo e ela tinha novamente uma mão para poder segurar a sua e tudo estava bem 78 a carta errada assim como Orfeu toco a morte nas cordas da vida Ingenborg Backman Orfeu lia como se tivesse febre ele ouvia a si mesmo ele lia alto e rápido demais como se sua língua quisesse enterrar as palavras feito lâminas no corpo do encadernador torturas infernais escreveram para ele como vingança pelo sorriso sarcástico do pífaro que ainda o perseguia ele o diminuíra tanto justamente quando se sentia tão grande mas ao menos o gaio perderia em breve o seu sorriso brilho de ferro misturava tinta e olhava para ele preocupado provavelmente via raiva escrita na sua testa em pequenas gotas de suor Orfeu concentre-se ele tentou mais uma vez algumas palavras eram quase indecifráveis tanto cambaleavam as letras bêbadas com a sua raiva porque tinha a impressão de estar falando as palavras para o nada porque elas pareciam pedregulhos que ele jogava num poço e o seu eco se perdendo na escuridão alguma coisa estava errada ele nunca se sentira assim ao ler brilho de ferro disse ao homem de vidro vá até a sala das mil janelas e veja como está o gaio ele deve estar se contorcendo feito um cão envenenado o homem de vidro abaixou o galho que usava para misturar a tinta e olhou para ele apavorado mas mas mestre eu não sei o caminho até lá não se faça de idiota ou devo perguntar ao íncubo se ele não prefere comer um homem de vidro para variar primeiro você vira direita e depois segue sempre em frente pergunte aos guardas no caminho brilho de ferro obedeceu Orfeu com expressão infeliz que criatura horrorosa fenogrio deveria ter pensado num ajudante um pouco menos ridículo para o escritor mas esse era o problema desse mundo que na realidade tinha um coração infantil por que será que ele amara tanto esse livro quando criança exatamente por isso só que agora ele era um adulto e já era a hora para que esse mundo amadurecesse também mais uma frase e novamente essa sensação estranha de que as palavras se extinguiam antes mesmo de serem pronunciadas maldição tonto de raiva pegou o tinteiro para jogá-lo contra a parede quando de repente ouviu uma gritaria que entrava pela sua câmera Orfeu colocou o tinteiro de volta sobre a mesa e ouviu com atenção o que era aquilo ele abriu a porta e olhou pelo corredor não havia mais guardas diante da câmera do cabeça de víbora e dois criados passaram por ele agitados como galinhas sem cabeça por todos os diabos o que significava isso agora e por que o fogo de dedo empoeirado estava queimando novamente nas paredes Orfeu caminhou apressado pelo corredor e parou em frente a câmera do cabeça de víbora a porta estava aberta e o príncipe de prata morto em cima da cama os olhos tão abertos que não era difícil adivinhar quem ele vira por último Orfeu olhou em volta antes de aproximar-se da câmera mas claro as damas brancas já haviam ido embora elas haviam recebido aquilo pelo que tanto esperavam mas como? como? sim você vai ter que procurar por um novo senhor olho duplo o polegar surgiu por trás da cortina da cama e lançou-lhe um sorriso de gavião em sua mão ossuda Orfeu viu o anel com o qual o cabeça de víbora carimbava suas sentenças de morte o polegar estava também com a sua espada espero que lavando esse fedor desapareça sussurrou ele para Orfeu com intimidade enquanto colocava sobre os ombros o pesado casaco de veludo do seu senhor então ele foi embora pelo corredor em cujas paredes sussurravam o fogo de dedo emporado Orfeu porém ficou ali e sentiu como as lágrimas escorriam pelo seu nariz tudo perdido ele apostara na carta errada suportara em vão o fedor do príncipe putrefato inclinara em vão o pescoço diante dele e perder o seu tempo naquele castelo escuro não fora ele mas fenoglio quem escrever a última canção quem mais poderia ter sido e provavelmente mais uma vez o gaio era o herói e ele o canalha não pior ainda ele era o perdedor o personagem ridículo ele cuspiu no rosto imóvel do cabeça de víbora e foi embora tropeçando de volta para sua câmara onde as palavras imprestáveis ainda estavam sobre a sua mesa tremendo de ódio pegou o tinteiro e o derramou sobre aquilo que havia escrito mestre mestre o senhor já soube o homem de vidro estava quase sem ar diante da porta ele era rápido com suas pernas de aranha não se podia negar sim o cabeça de víbora está morto eu já sei e o gaio o que aconteceu com ele eles estão lutando o pífaro e ele aham bom talvez o nariz de prata consiga furá-lo com a espada seria ao menos alguma coisa Orfeu juntou suas coisas e as enfiou na elegante bolsa de couro que trouxera de ombra penas pergaminho até mesmo o tinteiro vazio o candelabro de prata que o cabeça de víbora lidera e claro os três livros o livro de Jacopo e os outros dois sobre o gaio ele ainda não havia desistido ah não pegou o homem de vidro e colocou-o na bolsa em seu cinto o que o senhor está planejando mestre perguntou o brilho de ferro preocupado vamos chamar o íncubo e desaparecer desse castelo o íncubo desapareceu mestre dizem que o dançarino de fogo fez com que ele virasse fumaça maldito 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 é claro por isso é que o fogo queimava novamente nas paredes dedo empoeirado reconhecer o íncubo ele descobriu quem é que respirava no coração daquelas trevas e daí Orfeu você pode ler outro íncubo do livro de Jacopo não é nada muito difícil dessa vez o que você tem que fazer é dar a ele um nome que dedo empoeirado não conheça ele prestou atenção se vinha alguém pelo corredor nada os ratos abandonavam o navio o cabeça de víbora estava sozinho em sua morte Orfeu foi mais uma vez até a câmara onde o cadáver inchado estava e roubou o que havia de prata ali não era muito que passara despercebido aos olhos do polegar então dirigiu-se rapidamente com um homem de vidro lamuriento para o túnel pelo qual havia entrado com o pífaro no castelo a água corria pelas paredes de pedra como se a passagem fosse um espinho na carne úmida do lago os guardas que vigiavam a saída da margem do lago haviam desaparecido mas entre as rochas jaziam alguns soldados mortos provavelmente no final em pânico haviam se matado uns aos outros Orfeu pegou a espada de um dos mortos mas ao perceber como era pesada jogou-a fora em vez disso puxou a faca do cinto de um dos cadáveres e colocou a sua capa tosca sobre os próprios ombros aquele negócio era horrível mas ao menos aquecia para onde estamos indo mestre? perguntou o brilho de ferro com voz derrotada de volta para a ombra? o que iríamos fazer lá? foi a resposta de Orfeu enquanto olhava para as escuras encostas que indicavam o caminho para o norte para o norte ele não tinha a menor ideia do que havia lá fenoglio calara-se sobre isso como sobre tantas outras coisas em seu mundo e justamente por isso ele iria para o norte as montanhas pareciam pouco atraentes com seus cumes nevados e suas encostas despovoadas mas era o melhor caminho agora que ombra pertencia em breve a violante e ao gaio o maldito encadernador que fosse para o inferno para o pior inferno que um ser humano pudesse vivenciar e dedo empoerado que congelasse no gelo eterno até que seus dedos traidores quebrassem Orfeu olhou uma última vez para a ponte antes de virar-se em direção às árvores lá vinham correndo os soldados do príncipe de prata e do que corriam de dois homens e de seus anjos da guarda brancos e do cadáver inchado do seu senhor mestre mestre o senhor não pode me colocar sobre o seu ombro e se eu cair da sua bolsa resmungou o homem de vidro se você cair então eu vou precisar de um novo homem de vidro respondeu Orfeu para o norte para a terra inescrita sim pensou ele enquanto os seus pés procuravam com dificuldade um caminho pela subida íngreme talvez seja esse o lugar nesse mundo que vai obedecer as minhas palavras 79 partida me conte uma história disse Alba que grude em mim feito uma montanha de macarrão frio coloque o braço em volta dela que tipo de história uma que seja bonita uma história tua e da mamãe quando ela ainda era pequena hum está certo era uma vez quando foi isso todos os tempos de uma vez há muito tempo e nesse exato instante Audrey Niefnegger a mulher do viajante do tempo a espada do pífaro fizera um corte profundo no braço de Reza mas Brianna prendera muito com a sua mãe mesmo que ela preferisse cantar para a feia em vez de plantar ervas medicinais nos campos pedregosos seu braço vai sarar disse ela enquanto enfaixava a ferida mas o pássaro nunca mais abandonaria Reza língua encantada sabia disso assim como o dedo empoerado o pífaro se esforçara ao máximo para mandar o gaio para a morte logo atrás do seu senhor ele o ferira no ombro e no braço esquerdo mas no final fora ele mesmo quem seguiu o cabeça de víbora e dedo empoerado deixou que o seu cadáver fosse devorado pelo fogo assim como do seu senhor Violante ficou ao lado de língua encantada o rosto pálido enquanto o cabeça de víbora e o pífaro viravam cinzas ela parecia tão jovem como se tivesse perdido alguns anos dentro daquele buraco onde o seu pai a mandara jogar desamparada como uma criança e quando ela finalmente deu as costas ao fogo que devorava seu pai dedo empoerado viu-a pela primeira vez colocar o braço em volta do seu filho o seu estranho filho de que ninguém gostava apesar de ter sido ele quem salvara todos nem mesmo língua encantada com seu coração mole sentia diferente dedo empoerado leu em seu rosto mesmo que ele se envergonhasse disso das crianças soldados de Violante haviam sobrevivido algumas eles as haviam encontrado nos buracos dos calabouços mas os soldados do cabeça de víbora haviam todos ido embora assim como as damas brancas somente as tendas abandonadas continuavam ainda na margem do lago a carruagem negra e alguns cavalos sem cavaleiro Jacopo afirmava que os peixes comedores de gente do seu bisavô haviam saído do lago e devorado alguns dos homens que tentavam fugir pela ponte nem língua encantada nem Violante acreditaram nele mas dedo empoerado foi até a ponte e encontrou lá algumas escamas brilhantes sobre as pedras úmidas grandes como as folhas de uma árvore então eles decidiram abandonar o castelo pelo túnel através da qual Píforo havia entrado estava nevando quando eles saíram ao ar livre na margem do lago e atrás deles o castelo desaparecia entre os flocos espiralados como se se desfizesse naquela brancura o mundo em torno estava tão quieto como se todas as palavras tivessem sido usadas como se tudo o que havia para contar naquele mundo tivesse sido dito dedo empoerado encontrou as pegadas de Orfeu na lama gelada da margem e língua encantada olhou para as árvores entre as quais elas desapareciam como se ainda ouvisse a voz de Orfeu dentro dele gostaria que ele estivesse morto disse ele em voz baixa um desejo muito inteligente respondeu dedo empoerado mas infelizmente é tarde demais para transformá-la em realidade ele procurara por Orfeu depois da morte do Pífaro mas a sua câmera estava vazia assim como a do polegar o mundo parecia tão claro naquela manhã fria o coração de todos eles estava alegre mas a escuridão permanecia e continuaria tendo sua parte naquela história eles pegaram alguns dos cavalos que os homens do cabeça de víbora haviam deixado para trás língua encantada tinha pressa mesmo que os seus ferimentos o enfraquecessem vamos ao menos salvar nossas filhas o príncipe negro deve ter tomado conta de Maggie disse dedo empoerado mas a preocupação não desapareceu de seu rosto durante todo o caminho em que cavalgaram cada vez mais para o sul eles eram um grupo silencioso cada um preso em seus próprios pensamentos e lembranças somente Jacopo que levantava a voz de vez em quando exigindo como sempre eu estou com fome eu estou com sede falta muito? você acha que o pardal matou as crianças e os ladrões? sua mãe lhe respondia todas as vezes mesmo que com voz ausente o castelo no lago havia criado um laço entre eles feito de medo e escuras lembranças em comum e o que tornava esse vínculo ainda mais forte era talvez o fato de Jacopo ter feito aquilo para o qual a sua mãe havia cavalgado até o castelo o cabeça de víbora estava morto mas dedo empoerado tinha certeza que mesmo assim Violante continuaria sentindo a presença do seu pai por toda a vida como uma sombra as suas costas e provavelmente a feia sabia disso também também língua encantada levava o gaio consigo era como se cavalgasse ao seu lado e dedo empoerado se perguntou não pela primeira vez se não eram os dois apenas dois lados do mesmo homem seja lá qual fosse a resposta o encadernador amava esse mundo tanto quanto o ladrão a primeira noite que eles pararam para descansar debaixo de uma árvore que fazia chover peludas flores amarelas a andorinha voltou apesar de Reza haver jogado no lago as últimas sementes ela se transformou durante o sono e voou até os galhos floridos onde a luz da lua atingia de prata as suas penas dedo emporado acordou língua encantada ao vê-la lá em cima e os dois esperaram juntos debaixo da árvore até que ao amanhecer a andorinha desceu voando e entre eles se transformou novamente numa mulher e o que vai acontecer com a criança perguntou ela com medo e língua encantada respondeu ela vai sonhar que está voando assim como o encadernador continuaria sonhando com o ladrão e o ladrão com o encadernador e o dançarino de fogo para todo sempre com as chamas e com a menestrel que sabia dançar como elas talvez no final esse mundo fosse feito de sonhos e um velho homem apenas havia encontrado as palavras para eles Reza chorou quando chegaram na caverna e a encontraram vazia mas dedo empoeirado encontrou do lado de fora na entrada o sinal do homem forte um pássaro desenhado com fuligem sobre as rochas e ali embaixo escondida uma mensagem que certamente Doria havia deixado para o seu irmão mais velho dedo emporado já havia ouvido falar da árvore dos ninhos que Doria descrevia em sua mensagem mas nunca a vira com os próprios olhos eles demoraram dois dias até encontrar a árvore e dedo emporado foi quem viu primeiro o gigante ele segurou as rédeas de língua encantada e Reza colocou as mãos sobre os lábios apavorada Violante porém olhava para o gigante como uma criança enfeitiçada ele tinha Roxane em sua mão como se ela também tivesse se transformado num pássaro Brianna ficou pálida ao ver sua mãe entre aqueles dedos enormes mas Dedo Emporado desceu do cavalo e foi em direção ao gigante o príncipe negro estava entre as enormes pernas o urso ao seu lado ele mancava ao ir em direção a Dedo Emporado mas parecia muito feliz como havia muito tempo não se sentia onde está Maggie? perguntou língua encantada quando o príncipe abraçou a ele também e Batista apontou para a árvore Dedo Emporado nunca havia visto uma árvore assim nem mesmo no coração selvagem da floresta sem caminhos e na mesma hora quis subir até os ninhos até os galhos cobertos de gelo com mulheres e crianças ali sentadas feito pássaros A voz de Maggie gritou o nome do seu pai e língua encantada correu em sua direção quando ela desceu por uma corda junto ao tronco com tanta naturalidade como se houvesse vivido na árvore desde sempre Dedo Emporado porém virou-se e olhou na direção de Roxane ela sussurrou algo para o gigante e ele a colocou com tanto cuidado no chão como se ela pudesse quebrar ele nunca mais queria esquecer o seu nome ele pediria ao fogo que lhe marcasse as letras em seu coração para que nem mesmo as damas brancas pudessem apagá-lo Roxane Dedo Emporado abraçou e o gigante olhou para os dois com olhos que pareciam refletir todas as cores do mundo Olhe em volta sussurrou Roxane para ele e Dedo Emporado viu como o língua encantada abraçava sua filha secando as lágrimas de seu rosto ele viu a devoradora de livros correndo em direção à reza por todas as fadas de onde havia surgido ela Túlio afundava o rosto peludo na saia de violante o homem forte que quase asfixiou o língua encantada com seu abraço e Farid lá estava ele e afundava os dedos dos pés na neve que acabara de cair ele continuava andando descalço e havia crescido ou não Dedo Emporado foi até ele estou vendo que você cuidou bem de Roxane disse o fogo te obedeceu enquanto eu estive fora ele me obedece sempre sim ele havia envelhecido eu lutei com o pássaro tisnado veja só o meu fogo devorou o fogo dele é mesmo? sim eu subi no gigante e fiz com que o fogo chovesse em cima dele então o gigante quebrou seu pescoço Dedo Empoeirado sorriu e Farid lhe devolveu um sorriso você tem você tem que ir embora novamente? ele parecia tão preocupado como se temesse que as damas brancas estivessem já à sua espera não? respondeu Dedo Empoeirado e sorriu novamente não não por enquanto Farid ele pediria ao fogo que escrevesse também o seu nome em seu coração Roxane Briana Farid e Gwyn naturalmente 80 Ombra O que aconteceria se o caminho que não escondeu surpresas durante tantos anos decidisse não nos levar para casa mas andar em zigue-zague como o rabo de uma pipa tão simples e sem cerimônias se a sua pele de alcatrão fosse apenas uma longa bola de tecido que se desenrola e se adapta à forma do que está enterrado sobre ele se ele mesmo se propusesse novos caminhos por cantos desconhecidos pelas montanhas que depois se escalam ao azar quem não desejaria ir para lá de qualquer jeito quem não gostaria de saber como termina uma história ou para onde se dirige afinal um caminho Shinnegar Pug What If This Road quando o príncipe negro levou as crianças de volta para a ombra as ameias do muro da cidade estavam cobertas de neve mas as mulheres espalharam sobre elas flores que haviam feito com o tecido de velhas roupas o brasão do leão voltara a tremular diante das torres da cidade mas agora ele pousava sua pata sobre um livro com folhas brancas e a sua júba era feita de fogo o pardal havia ido embora ao fugir do gigante ele não fora para a ombra mas diretamente para o castelo da noite para os braços de sua irmã e Violante protegida pela noite pôde voltar para o castelo para tomar posse da cidade e prepará-la para a volta das crianças Maggie estava colinor Darius e Fenoglio na praça adiante do portal do castelo quando as mães puderam finalmente abraçar seus filhos e filhas e Violante lá em cima nas ameias agradecia o príncipe negro e ao gaio por terem-na salvado sabe de uma coisa Maggie? sussurrou Fenoglio para ela enquanto Violante mandava distribuir as provisões da cozinha do castelo entre as mulheres quem sabe algum dia Violante acabe se apaixonando pelo príncipe negro afinal antes do seu pai ele era o gaio e Violante sempre esteve mais apaixonada pelo personagem do que pelo homem ah Fenoglio ele voltara a ser o mesmo de sempre o gigante lhe devolvera totalmente a sua autoconfiança mesmo que esse tivesse voltado para as montanhas fazia tempo o gaio não fora com eles para a ombra Moff cara com reza no sítio onde eles haviam vivido uma vez o gaio vai voltar para o lugar de onde veio dissera ele o príncipe para as canções dos menestréis eles já as cantavam por todos os lugares como o gaio e o dançarino de fogo sozinhos haviam vencido o cabeça de víbora e o pífaro com todos os seus homens por favor Batista dissera Moff escreva você ao menos uma canção uma que conte a história verdadeira uma que fale dos ajudantes que o gaio e o dançarino do fogo tiveram da andurinha e do garoto Batista prometera a Moff escrever uma canção assim mas Fenoglio se limitara a balançar a cabeça negativamente não Meg ninguém vai cantar essa canção as pessoas não gostam quando seus heróis precisam de ajuda e mulheres e crianças são especialmente mal vistas nesses papéis provavelmente ele tinha razão talvez seu mãe violante tivesse dificuldades no trono de ombra mesmo que naquele dia todos os seus habitantes aplaudissem Jacopo estava ao lado da sua mãe e a cada dia ele se assemelhava mais a uma cópia reduzida do seu pai mas para Meg mesmo assim ele continuava lembrando mais o seu terrível avô seu coração se arrepiava ao pensar com que facilidade ele o mandara para a morte mesmo que isso significasse a salvação de Moff do outro lado da floresta reinava também uma viúva e ela também tinha um filho para quem guardava o trono Meg sabia que Violante esperava por uma guerra mas ninguém queria pensar nesse dia esse dia pertenceria as crianças que haviam voltado para casa não faltava nenhuma e os menestréis cantavam sobre o fogo de Farid a árvore dos ninhos e os gigantes que de forma tão misteriosa apareceram na hora certa das montanhas eu vou sentir falta dele sussurrar a Elinor quando ele desapareceu entre as árvores e Meg sentir a mesma coisa ela jamais esqueceria como o mundo de tinta se refletia em sua pele e a rapidez com que ele se afastara tanta delicadeza e um corpo tão grande Meg Farid abriu o caminho entre as mulheres e crianças onde está a linda encantada com a minha mãe respondeu ela e sentiu surpresa que ao vê-lo seu coração já não batia mais rápido quando é que isso acontecera Farid franziu a testa sim sim disse ele dedo empoeirado também está com a sua mulher ele a beija tanto que seria possível pensar que seus lábios tem gosto de mel ah Farid ele ainda tinha ciúmes de Roxane acho que vão embora por um tempo disse ele embora pra onde atrás de Meg Elinor e Fenoglio começaram a brigar sobre alguma coisa que Elinor achara ruim no castelo os dois adoravam discutir e tinham oportunidade suficiente para isso já que eram vizinhos agora a bolsa que Elinor preparara com todo tipo de coisas úteis para o mundo de tinta incluindo seus talheres de prata ainda estava em sua casa no outro mundo bom eu estava muito nervosa nesses casos a gente sempre esquece alguma coisa mas por sorte ela usava as joias da família Loredan quando Darius leu os dois para lá e Quartzo Rosa as vendera com muito talento pra ela Meg você não imagina que homem de negócios incrível é esse homem de vidro e agora ela era a orgulhosa dona de uma casa na mesma rua onde morava Minerva para onde? Farid fez crescer uma flor de fogo entre seus dedos e colocou no vestido de Meg eu acho que vou andar de vilarejo em vilarejo assim como fazia dedo empoeirado antigamente Meg olhou para a flor que queimava as chamas murcharam como se fossem pétalas de flores de verdade e apenas um pequeno punhado de cinzas permaneceu em seu vestido Farid o seu nome já fizera com que seu coração batesse mais forte mas agora ela mal ouvia quando ele falava dos seus planos de todas as praças de mercado onde ele queria se apresentar os vilarejos nas montanhas atrás da floresta sem caminhos seu coração só se manifestou ao ver o homem forte entre as mulheres algumas crianças haviam subido em seus ombros como costumavam fazer na caverna mas o rosto pelo qual ela procurava não estava perto dele decepcionada deixou que o olhar se afastasse e enrobeceu quando Doria surgiu bem diante dela Farid calou-se de repente e examinou o outro rapaz do mesmo modo como costumava fazer com Roxane a cicatriz na testa de Doria era tão longa como o dedo médio de Maggie um golpe com um cajado dissera Roxane como feridas na cabeça sangram muito pensaram que ele estava morto Roxane cuidara dele durante muitas noites mas Fenoglio era da opinião de que Doria continuava vivo graças à história que havia muito tempo ele escrevera sobre o seu futuro independentemente disso mesmo que você queira atribuir a sua cura a Roxane quem foi que a inventou hein? acrescentar a ele sim, realmente ele voltara a ser o mesmo de antes Doria, como você está? Maggie esticou automaticamente a mão e passou os dedos sobre a cicatriz em sua testa Farid lançou-lhe um olhar estranho bem, minha cabeça está nova em folha Doria puxou algo que levava atrás das costas é assim que elas são? Maggie olhou para o minúsculo avião de madeira que ele construíra foi assim que você as descreveu, não foi? as máquinas voadoras? mas você estava inconsciente ele sorriu e colocou a mão sobre a testa mesmo assim as palavras estão todas aqui eu ainda posso ouvi-las mas não sei como poderia funcionar aquilo com a música você sabe essa caixinha de onde sai música Maggie teve que sorrir ah sim o rádio não isso não pode funcionar aqui não sei como eu poderia te explicar Farid continuava olhando para ela então de repente ele pegou a sua mão nós já voltamos disse ele para Doria e puxou Maggie consigo até a entrada da casa mais próxima língua encantada sabe como você olha para ele? para quem? quem? ele passou o dedo pela sua testa como se desenhasse a cicatriz de Doria olha só ele disse acariciando seu cabelo que tal se você fosse comigo a gente podia ir junto de vilarejo em vilarejo assim como antes quando seguíamos dedo empoeirado o seu pai e a sua mãe você ainda se lembra? como ele podia perguntar uma coisa dessas? Maggie olhou por cima do seu ombro Doria estava lá ao lado de Fenoglio e Elinor Fenoglio examinava o avião eu sinto muito Farid disse ela e tirou suavemente a mão dele do seu ombro eu não quero sair daqui como não? ele tentou beijá-la mas Maggie virou o rosto mesmo sentido que surgiam lágrimas em seus olhos você ainda se lembra? te desejo sorte disse ela dando-lhe um beijo no rosto ele ainda tinha os olhos mais bonitos que ela já vira num garoto mas o seu coração agora batia muito mais forte por outro 81 mais tarde quase 5 meses depois nascerá uma criança no sítio isolado onde uma vez o príncipe negro esconder o gaio será um menino o cabelo escuro como o do pai mas os olhos da mãe e da irmã ele vai achar que todas as florestas são cheias de fadas que sobre cada mesa dorme um homem de vidro mesmo que ali haja apenas alguns pergaminhos que os livros são escritos à mão e que o famoso iluminador faz os seus desenhos com a mão esquerda porque a direita é feita de couro ele vai achar que em todas as praças de mercado menestres cospem fogo e contam piadas grosseiras que as mulheres usam longos vestidos e que há soldados diante de cada portal de cidade e ele terá uma tia chamada Elinor que irá lhe contar que existe um mundo onde as coisas não são assim um mundo onde não há fadas nem homens de vidro mas animais que carregam os seus filhotes em uma bolsa em sua barriga e pássaros cujas asas batem tão fortes que lembram o zumbido de um zangão carruagens que andam sem cavalos e desenhos que se movimentam Elinor vai contar-lhe que muito tempo atrás um homem terrível chamado Orfeu trouxe com o feitiço os seus pais daquele mundo para esse e que esse Orfeu foi mandado para o seu pai e pelo dançarino de fogo para as montanhas do norte onde Tomara tenha morrido congelado ela vai lhe contar que no outro mundo nem mesmo os homens mais poderosos carregam uma espada mas que lá há armas muito muito mais assustadoras seu pai possui uma espada muito bonita que está em sua oficina envolta num pano ele a esconde dele mas às vezes em segredo o garoto a desenrolava do pano e acariciava sua lâmina com os dedos sim Elinor vai contar-lhe coisas incríveis desse outro mundo ela vai inclusive afirmar que lá as pessoas construíram carruagens que podem voar mas isso ele não acredita mesmo apesar de Doria ter construído asas para sua irmã com as quais Maggie realmente desceu voando do muro da cidade até o rio mesmo assim ele riu dela já que ele entende muito mais de voar do que Maggie porque às vezes à noite crescem asas nele e ele voa com a sua mãe para o topo das árvores mas talvez seja apenas um sonho ele sonha quase todas as noites mesmo assim adoraria ver a carruagem voadora e os animais com as bolsas e os desenhos que se mexem e a casa da qual Elinor sempre falava cheia de livros que mão nenhuma havia escrito e que estão tristes esperando por Elinor algum dia vamos juntos visitá-los diz Elinor com frequência e Darius balança a cabeça concordando Darius que também sabe contar histórias maravilhosas de tapetes voadores e gênios dentro de garrafas um dia vamos nós três até lá e eu vou te mostrar tudo e o garoto corre pela oficina onde o seu pai costura roupas de couro para os livros livros para os quais muitas vezes o famoso bálbulos em pessoa faz os desenhos e diz Mo ele sempre chama o seu pai de Mo ele não sabe porquê talvez porque a sua irmã o chame assim quando é que a gente vai para o outro mundo esse de onde você vem e o seu pai o põe no colo acaricia o seu cabelo escuro e diz como Elinor um dia com certeza mas para isso precisamos das palavras as palavras certas porque só elas podem abrir as portas entre os mundos e aquele que poderia escrevê-las para nós é um homem velho e preguiçoso além disso infelizmente a cada dia ele vai ficando mais esquecido então ele lhe contara do príncipe negro e o seu urso dos gigantes que eles ainda querem ver e dos novos truques que o dançarino de fogo ensinou as chamas e o garoto lerá nos olhos do seu pai que ele é muito feliz ali e que não tem saudades do outro mundo da mesma forma que a sua irmã ou que a sua mãe e ele vai pensar que algum dia talvez tenha que ir sozinho se quiser ver esse outro mundo ou com Eleanor e que ele vai ter que descobrir de que velho seu pai está falando porque há muitos deles em ombra talvez ele se refira àquele que possui dois homens de vidro e que escreve canções para os menestréis e para a violante que todos chamam de a boa e que gostam muito mais do que do seu filho Batista o chama também de tecelão de tinta e Maggie vai visitá-lo às vezes talvez da próxima vez ele vá com ela para que possa perguntar-lhe sobre as palavras que abrem as portas porque deve ser muito emocionante o outro mundo tão mais emocionante do que o seu até o próximo audiolivro aqui no canal e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo fim do livro Morte de Tinta de Cornélia Funk As melhores citações do livro Morte de Tinta de Cornélia Funk Era absurdo que escorresse água dos olhos quando o que doía era o coração Será que nos tornamos adultos quando nos apaixonamos pela primeira vez? A ela não restara nada além de lembranças e talvez isso fosse às vezes ainda pior do que nada Afinal era exatamente isso que as pessoas procuravam nos livros grandes sentimentos nunca vividos dor que se se tornasse muito forte era possível deixar para trás apenas fechando o livro Quanto escuridão uma criança podia suportar até que essa escuridão se tornasse para sempre parte dela? Quando se visitava a morte provavelmente esquecia-se o que era o medo Seria a vida no final de tudo apenas uma rede feita de linhas do destino da qual não havia escapatória? Som dos Livros o canal de audiobooks predileto para quem ama livros e aí eu vou se levantar